Começamos com um ligeiro atraso, tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas penso que podemos dar início à sessão da aventura. Força, graças. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas em nome da P&P Portugal, a todos que estão a assistir remotamente a este webinar. Este é o segundo webinar, por isso faz, a passada de um ano, foi o primeiro webinar e o tema foi o tema discutido nessa altura. E como disse também nessa altura na abertura, a P&P, como a maior parte conhece, é uma associação internacional, a política e sem fins lucrativos, subvencionada pelo governo de vários países, entre eles Portugal. E é formada também pelos seus membros individuais e coletivos e quem não é membro, eu convido para ir ao site da P&P, piank.pt, e veja como pode fazer. Além das publicações da P&P, que são feitas como resultado dos grupos de trabalho que são organizados. A P&P também tem esta função de pôr-nos em contacto uns com os outros e aprendermos entre nós. Daí estes webinars que têm vindo a ser realizados desde o ano passado e que este faz parte. tem várias comissões, a P&P, e uma das comissões é a dos jovens profissionais e é dentro deste grupo que se enquadra este webinar. A representante portuguesa é a Marcia Lima e assim é nessa qualidade que ela organiza este webinar, que agradece o profissionalismo e a forma como nos põe todos a trabalhar nesta área com tanto gosto e também este webinar também teve o apoio do IH, que tem sido licencial para o condomínio dele e de várias instituições a que desde já agradeço. Assim, sem mais demora, desejo-vos um ótimo webinar e espero vê-los como membros no próximo webinar, que será a próxima atividade organizada pela P&P e se não são, espero a vossa pedido de serem membros da P&P. Obrigada e um bom webinar. Caros participantes no webinar, muito boa tarde. Andereço um cumprimento especial à Engenheira Graça Neves, Presidente da Delegação Nacional da P&P, ao Engenheiro Alexandre Pinto, da Sociedade Portuguesa de Geotecnia e à Engenheira Marcia Lima, representante da Comissão de Jovens Profissionais da P&P, por terem uma vez mais coorganizado esta iniciativa a que o Instituto Hidrográfico tem o prazer de se associar e que considero ser da maior relevância. Saúdo, igualmente, das restantes entidades que apoiaram o evento. Tal como no passado, esta segunda edição tem a particularidade de ser promovida no âmbito das comemorações do Dia da Marinha, que este ano se realizam na cidade de Faro e se estendem até ao próximo domingo e que naturalmente convido a acompanhar. Este webinar integra-se assim no conjunto de atividades evocativas de uma concretização impar, também da Engenharia da época, que estabeleceu a ligação marítima entre a Europa e a Ásia pela primeira vez na história mundial, marcando a chegada de Vasco da Gama à Índia, ocorrida a 20 de maio de 1498. A minha participação no programa do Dia da Marinha impede-me de acompanhar os trabalhos do webinar em tempo real, daí que não possa realizar esta intervenção em direto como gostaria. Apesar desta limitação, não quis deixar de me associar ao evento através desta mensagem gravada, dirigindo uma palavra a todos os que nela participam. O Instituto Hidrográfico, na sua qualidade de laboratório do Estado, tem o dever de apoiar as políticas públicas e a difusão de conhecimento em múltiplos domínios da ciência do mar e, em particular, nas áreas que irão ser objeto deste webinar. Tendo eu próprio formação em engenharia e estando atualmente investido nas funções de diretor-geral do Instituto Hidrográfico, considera a iniciativa da Comissão de Jovens Profissionais da PIANC muito meritória, constituindo uma inequívoca oportunidade para partilhar conhecimento e experiências e, não menos importante, para estimular o networking entre jovens engenheiros portugueses onde quer que exerçam a sua atividade profissional. O lema deste ano, Inovação e Tecnologia na Engenharia Costeira e Portuária, soluções baseadas na natureza, é de grande interesse e as comunicações que seguirão irão certamente abordar projetos com impacto significativo para as comunidades que deles já beneficiam ou virão a beneficiar no futuro, para além de ser uma evidência da qualidade profissional daqueles que diretamente para eles contribuíram. O Instituto Hidrográfico está, também ele, empenhado na realização de eventos ligados à divulgação das ciências e técnicas do mar. Neste contexto, aproveito para vos dar a conhecer um dos eventos mais paradigmáticos organizados pelo Instituto Hidrográfico, que são as Jornadas de Engenharia Hidrográfica, este ano na sua sétima edição e que se realiza entre os dias 21 e 23 do próximo mês de junho. Esta conferência, que se realiza de dois em dois anos, tem as inscrições abertas até o dia 9 de junho, podendo toda a informação sobre o evento ser encontrada no endereço internet jornadas.hidrográfico.pt. Termino exortando os organizadores a persistirem na divulgação das realizações profissionais dos jovens engenheiros portugueses, tanto em Portugal como no resto do mundo, contribuindo para o reconhecimento da sua excelência e da inovação da engenharia portuguesa. Como, aliás, ficou bem patente no livro recentemente publicado pela Ordem dos Engenheiros, Engenharia 21, qualidade a que certamente este webinar também vai dar visibilidade. É, pois, tendo em mente o muito relevante papel que os jovens engenheiros são chamados a desempenhar, que o IH tem todo o gosto em participar na organização e no programa desta iniciativa da Pianc, endroçando a todos os participantes os melhores votos de sucesso, não só nesta sessão, mas também nas vossas carreiras profissionais. Bom trabalho. Caros participantes no webinar. Peço desculpa, passava agora a palavra ao Alexandre Pinto. Peço desculpa por não terem enquadrado que esta intervenção ia ser gravada, mas não é possível ser indireto pelos motivos que explicámos. Passava então agora a palavra ao Alexandre Pinto. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Márcia. Antes de mais, cumprimentar a Pianc Portugal, uma pessoa da Graça Neves, cumprimentar o seu Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico e dar os parabéns pela EFMEDIT. E uma salvação muito especial para a Márcia, pela forma como organizou, pela dinâmica que tem emprestado a estes eventos dos jovens profissionais da Pianc Portugal. e, de facto, nós atravessamos um período em que temos que ter os jovens cada vez mais envolvidos na engenharia e nesta área não foge à regra. E estes eventos que fazemos a ponte com os jovens e divulgamos, estimulamos os jovens a aparecerem e eles próprios também a mostrarem as suas realizações, consideramos fundamental. Do ponto de vista da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, portanto, apará-nos também a oportunidade que nos deram para nos associarmos a este evento. A geotecnia, como vão ver certamente nestas apresentações, numas mais diretamente, noutras menos diretamente, acaba por estar em todas estas obras e todos estes projetos. E eu faço aqui um apelo, portanto, àqueles que tenham interesse pela geotecnia, que também possam acompanhar as atividades da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Nós temos uma comissão, que é a Comissão Portuguesa de Geotecnia nos Transportes, que tem um grupo de trabalho, o Grupo Trabalho 2, que está dedicado a este tema da geotecnia portuária. Portanto, faço aqui um apelo aos jovens, que além da PIEM Portugal, se tiverem disponibilidade e interesse, que se juntem também à Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Finalmente, também um cumprimento às instituições que apoiam o evento. Todos os apoios são muito importantes. E, por último, resta-me desejar a todos um excelente evento, e, em particular, à Márcia, que continua a imprimir esta dinâmica. E nós esperamos com muito entusiasmo, não só por este evento, como pelos eventos que vão ser, certamente, organizados muito em breve. Muito obrigado a todos e os devotos do excelente evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Agora, de forma mais oficial, começo por... Presidente da Delegação Portuguesa da PIANC. Cumprimentar o Alexandre Pinto, Presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. E, por último, ainda que de forma indireta, e peço mais uma vez desculpa por não ter feito o enquadramento, cumprimentar o Sr. Contralmirante Mário Simões Marques, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico. E deixo-me propositadamente para o último, para aproveitar para vos dizer que o facto de não ser possível termos aqui connosco o Sr. Contralmirante Mário Simões Marques é a única parte negativa de associarmos este nosso webinar às comemorações do Dia da Marinha. É prestigiante para o nosso evento realizá-lo hoje, dia 20 de maio, dia em que, como foi referido, se celebra o Dia da Marinha, em homenagem a Vasco da Gama, que neste dia, em 1498, ligou então, por via marítima, a Europa ao Oriente com a sua chegada à Índia. E esta ligação, não só de Europa ao Oriente, mas de Portugal ao resto do mundo, é o grande propósito destes nossos encontros. Aproximar, dar a conhecer os profissionais portugueses de engenharia costeira e portuária, que trabalham em Portugal e no resto do mundo, é uma necessidade e é uma mais-valia para cada um de nós que trabalha nesta área. Só ver se isto muda, peço desculpa. Começámos esta caminhada há um ano atrás, com o nosso primeiro webinar, de testemunhos de jovens portugueses, a trabalhar em Portugal e no mundo. Ficámos a conhecer, na altura, 20 jovens profissionais portugueses de excelência, vieram de 4 continentes diferentes, deram-nos a conhecer a sua atividade profissional em 12 países diferentes. Tivemos, na altura, 242 inscrições connosco e 977 visualizações posteriores no YouTube. E terminámos o nosso encontro com uma listagem de sugestões de temas para um próximo encontro. E o tema preferencial de todos os presentes no nosso primeiro encontro foi o que nos trouxe aqui hoje, inovação e tecnologia na engenharia costeira e portuária, soluções baseadas na natureza. E um ano depois, então, estamos novamente juntos, para o nosso segundo encontro, organizado pelos jovens profissionais portugueses, como já foi referido, mas que não se destina apenas aos jovens. Queremos, com estes eventos, criar uma rede que coloque em contato todos os profissionais e não só os jovens. E exemplo disso, que me deixa muito contente, é que mais de metade da nossa assistência, como podemos ver aqui, são profissionais séniores. E é mesmo isto que se pretende, esta envolvência entre diferentes faixas etárias e o passar do testemunho entre as diferentes gerações. Outro aspecto que me deixa extremamente contente, que passou aqui por ser um pequenino problema, mas que foi resolvido, foi a grande adesão que houve no nosso evento. Nós estávamos no início do webinar com 337 pessoas. Sei que muitos não vão conseguir assistir em direto, mas esta forte adesão deixa-me muito motivada para continuar este caminho. Temos várias áreas de atividade representadas, na sua maioria são projetistas, empreiteiros, investigadores, administrações portuárias, responsáveis pela gestão eleitoral, entre muitas outras áreas. E apesar do nosso evento ser em português, temos pessoas a assistir a partir de 20 países diferentes. Angola, Austrália, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Ilhas Fiji, com um horário aqui bastante complicado, França, Reino Unido, Macau, Moçambique, Marrocos, Nigéria, Nova Zelândia, Portugal, Santo Meio, Príncipe e Suíça. E foi isto que fez com que optássemos por manter estes eventos em regime online. Felizmente estamos a voltar ao regime presencial em muitos eventos, mas como o nosso propósito é aproximar os profissionais que estão longe, iremos manter o regime online nestes eventos. E agora, antes de passar a palavra aos nossos oradores, que são o principal e quero desde já agradecer a presença, eu quero agradecer a todos os que estiveram envolvidos neste processo. Começo por agradecer à Pianc, em particular à Graça Neves, a confiança e a liberdade para a organização destes eventos. Ao Alexandre Pinto, ao Instituto Hidrográfico, que tem sido incansável, em particular ao Paulo Vieira e ao Bruno Neves, por todo o apoio na transmissão deste evento, por toda a preocupação e empenho em alterar a dinâmica da sessão para que tudo corresse bem e para que nada falhe. Há os restantes membros da delegação da Pianc, em particular ao professor Carlos Coelho e à Paula Menezes, aos meus colegas Francisco e Diogo e em particular à Margarida. Às entidades que apoiaram a divulgação deste evento, a Sociedade Portuguesa de Geotecnia, a Ordem dos Engenheiros, à PRH, à Universidade de Aveiro, através do Departamento de Engenharia Civil e do Risco, à Universidade Lusófona do Porto e à Lunec. Por fim, mas não menos importantes, há os oradores do primeiro webinar que fizeram com que tivéssemos uma grande assistência neste evento, há os oradores de hoje e a toda a assistência que são o principal e é para vocês todos que nós trabalhamos. Obrigada. Passamos então agora ao principal que são as comunicações de hoje. Temos duas sessões, a primeira dedicada a soluções baseadas na natureza, aplicadas à Engenharia Costeira e Portuária com quatro comunicações e a segunda dedicada à Inovação e Tecnologia na Engenharia Costeira e Portuária com três comunicações. No final de cada uma das sessões, teremos uns minutos para que a assistência possa colocar questões aos nossos oradores e pedia que durante as comunicações as questões que tenham coloquem por escrito no chat e que se vão identificando e que identifiquem também o orador a quem se estão a dirigir. No final das comunicações pedia-vos para aguentarem mais uns minutos, começámos com ligeiro atraso, vamos tentar recuperar, espero que seja perto das sete para vos falar do que se pretende que seja a nossa rede de profissionais que falámos no nosso primeiro evento para escolhermos juntos o tema do nosso terceiro webinar e para conhecermos os próximos eventos já agendados da delegação da Pianca. Então, vamos agora dar início à nossa primeira comunicação. A nossa primeira comunicação vamos ter como oradores Francisco Sancho com o título oportunidades para soluções de proteção costeira vivas e eu pedia ao Francisco se poderia ir partilhando a apresentação enquanto eu leio aqui uma introdução sobre o currículo do Francisco. O engenheiro Francisco Sancho tem mais de 30 anos de experiência nos domínios de hidráulica marítima e engenharia costeira sendo investigador auxiliar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de Delaware desde 1998. O seu conhecimento abrange a geração e propagação de ondas hidrodinâmica da plataforma interna e órgula costeira modelação da morfodinâmica e do transporte sedimentar em praias modelação numérica e física realização de campanhas e monitorização em sítio detecção batimétrica por metros remotos concepção de soluções de defesa costeira e metodologias de avaliação de vulnerabilidade e de risco de erosão e inundação no litoral. Força Francisco obrigada pela presença e a palavra é tua. Muito obrigado Márcia muito obrigado a todos começo por saudar os intervenientes e agradecer à Bianca a iniciativa e o convite que me foi endereçado bem como a todas as instituições e pessoas que tornaram possível este webinar. Se eu soubesse que a Márcia ia ler todo aquilo que lhe enviei eu teria feito um resumo muito mais resumido. Bom o título é um desafio é suas oportunidades para soluções de proteção costeira vivas e deixo aqui um pequeno ponto de interrogação para vermos o que é que pode vir se isto é algo que é uma moda ou vai ser o futuro. Portanto eu escrevi isto em inglês mas vou falar em português portanto assim permite até pessoas que não sejam a língua portuguesa poderem seguir. Vou dar um breve resumo sobre o que é que são as estruturas de proteção costeiras e depois falar das oportunidades e finalmente se fez com uma discussão. enfim sabemos que as obras costeiras são tipicamente temos quebra-mares destacados por exemplo temos também os chamados porões temos molhos portuários em controle da barra por exemplo temos também defesas frontais ou paredões em gíria e temos também tipicamente quebra-mares portuários. Outro tipo de estruturas que eu vou passar aqui rapidamente nesta visão temos também estruturas de produção de energia elétrica portanto estruturas de proteção de energia das ondas e as quais já foram incorporadas em obras costeiras portanto temos aqui um exemplo de uma obra costeira que já não tem só uma finalidade de proteção costeira mas tem também uma finalidade ou inclui uma finalidade de uma outra função que é a produção de energia. Um outro tipo de estruturas que é muito tem sido muito falado nos últimos 20 anos são estruturas costeiras que são multifuncionais ou multipurpose que é o que está ali multipurpose artificial reefs ou multifunction artificial reefs portanto são recifes ou estruturas arceiais que vão simular os recifes costeiros para uma função ou mais de surf entre outras. Já foram feitas com algumas formas deste tipo de estruturas costeiras temos aqui fotografias do Recife em Boscombe na Austrália que têm aquelas formas e eu vou só como disse falar aqui que em 2015 uma revisão de um artigo de morte de sanitario ele reviu cerca de quase 10 estruturas multifuncionais nas suas diferentes vertentes que foram feitas e analisou que vemos aqui na tabela da direita analisou eu vou só pôr aqui o apontador o desempenho destas estruturas em várias funções portanto a importação costeira providencia a surf valores ecológicos integridades de estrutura e portanto quanto maior for que esta classificação maior será o desempenho da estrutura nesse objetivo elas falharam em muito grau aquilo que foram desenhadas que era para o surf mas até tiveram genericamente um bom desempenho ecológico considerando que aqui a escala máxima é um 10 de qualquer forma esse mesmo autor que teve ouvido depois no dimensionamento de estrutura mais recente disse que o seu desafio havia já estruturas que foram projetadas nos últimos 15 anos e quase nenhuma delas tinha tido um bom desempenho portanto a pressão para que houvesse uma estrutura a funcionar para o surf era muito grande e assim nasceu este Palm Beach Reef este recife artificial na Austrália que tem aquele logo Successfully Improving Surf on the Goldie foi uma estrutura que enfim projetada fundamentalmente para o surf mas envolveu também o projeto de uma alimentação artificial de cerca de meio milhão de metros cúbicos só que uma nota foi um recife construído em 2019 custando cerca de 12 milhões de euros portanto este recife obviamente passou por uma fase de projeto ensaios a modelo físico depois a sua construção e finalmente temos aqui o resultado de uma onda que é a resulta desse recife mais recentemente há aqui um outro projeto que eu só venho chamar a atenção portanto devemos que há de facto este multipurpose que é um recife artificial na costa do país de Galas este recife portanto que foi o seu projeto começou em 2013 e na altura foi decidido adotar uma solução proteção costeira não era só aqui para o surf era uma solução genérica de proteção costeira que era uma costa que estava em erosão e portanto optou-se por uma solução de proteção costeira suave e com estruturas portanto temos aqui uma configuração geral da fase 1 das estruturas em que as coisas aqui a laranja são estruturas costeiras de diferentes formas que são implementadas portanto esporões e alguns quebramais destacados e depois aqui um recife para o surf esta obra foi construída já no final do ano passado e portanto em fevereiro deste ano já temos aqui de facto bastantes estruturas construídas bom isto abre aqui o pano só que uma última nota ainda antes de voltar a começar a falar nas soluções nature-based solutions portanto nós temos estas estruturas costeiras todas têm tipicamente estes blocos ou portanto ou são de enroqueamento ou são blocos artificiais com estas formas podemos também obviamente ter estruturas costeiras usando dependendo da necessidade da energia da onda gabiões ou geotubos ou geocolchões portanto há aqui diferentes formas mais recentemente já temos aqui outros blocos para proteção costeira que já têm como podemos ver aqui algumas rugosidades ou formas diferentes as quais já portanto permitem eles já começam a anunciar como ecoblocos ecopod ecoconcrete e ecopalque a coisa portanto já vemos que há de facto aqui o mercado está também a movimentar-se nesse sentido então o que é que são as netas based solutions eu salientei aqui várias designações têm sido encontradas estas soluções portanto podem ser designadas por eco-engenharia construção construindo com a natureza engenharia com a natureza etc e são basicamente são a procura de soluções que tenham associados benefícios socioeconómicos que sejam mais adaptáveis a alterações gramáticas e promovam a biodiversidade e sistemas e portanto e serviços de ecossistema portanto quando vamos pensar numa solução quando um projeto quando um engenheiro quando um projetista quando há um problema e é colocado para se pensar numa solução há uma solução um projeto que seria um projeto vamos chamar mais cinzento que era um caminho que o nosso caminho de projeto está a pensar neste caminho e podemos tentar convergir num building in nature construindo com a natureza uma solução que é este caminho que está aqui marcado a verde que iria apontar também uma solução alternativa portanto em vez de por exemplo de ser aqui uma estrutura uma defesa frontal poderia ser uma duna com a vegetação portanto a ideia é que dentro de alguns limites obviamente tentar que uma estrutura vamos tentar alterar as funções não é portanto a forma de resolver o problema procurando que promovemos o crescimento de organismos e biodiversidade portanto to achieve greater species richness há já muita biografia neste assunto portanto eu estou aqui só a salientar alguns relatórios e livros que já existem atualmente portanto o uso isto não é novo mas à altura vamos chamar está madura e portanto temos tecnologia temos já exemplos e projetos e já há também a legislação que permite aplicar portanto vou agora falar aqui um pouco de algumas soluções baseadas na natureza com as quais me deparei nos últimos tempos e me fizeram refletir para esta apresentação temos aqui o exemplo de uma estrutura que seria um esporão mas que tem aqui portanto blocos incorporados já com rugosigados que serão faladas estes blocos também pelo Peter Van der Linen na sua apresentação mais tardia temos aqui uma estrutura projetada ou pensada que possa permitir o desenvolvimento de ostras nestas partes temos também aqui um sapal incorporado na parte da estrutura portanto temos aqui vários elementos que permitem pensar que isto seria um molho vivo aqui uma outra ideia que é similar portanto temos aqui uma comporta há aqui uma portanto um canal portuário e aqui há uma linha de costa viva que não se vê muito bem mas vai incorporando aqui vários elementos que estão aqui desde a vegetação até os tais blocos que permitem enaltecer o crescimento dessa vegetação uma outra ideia que eu retenho aqui e achei interessante é a construção de uma chamada defesa frontal horizontal em vez de ter uma defesa frontal vertical ou com um talude muito agressivo em vez de ter um para dois um talude seria um talude quase que um para vim talude natural permitiria então temos aqui esta zona frontal entre o que é uma cidade uma vila e o que seria o mar ou enfim um mar mais interior também vou ainda falar aqui são duas horas é isso? faltam dois minutos mais ou menos ok living breakwaters é uma solução que tenho aqui portanto foi pensada para voltar a desenvolver aqui portanto recife culturas de ostras criar mudflash criar áreas de nidificação e vegetação é um projeto a ser desenvolvido nos Estados Unidos na costa leste em Jersey em qual digamos ele se centra à volta das tais multifunções e multidimensionado focado num socioeconómico portanto na cultura das pessoas redução do risco e também promoção de valores ecológicos portanto aqui são várias das estruturas pensadas na construção para esta a proteção deste litoral e o desenvolvimento destas funções portanto como eu disse é uma abordagem em layers portanto em camadas envolvendo estas três dimensões e envolvendo diferentes abordagens desde se falarmos aqui num perfil costeiro temos aqui um quebra-mato destacado que promove aqui uma zona de de lazer portanto permite o lazer pelas pessoas temos aqui uma parte de restauração do wetlands temos aqui birding nests portanto ele foi pensado para de facto ter aqui diversas funções a estrutura em si os living breakwaters associados a este projeto como vem envolve aqui este tipo de enfim está um desenho do projetista envolve estruturas artificiais com esta forma criando aqui entre marés onde elas ficarão com água entre marés e ficarão descoberto fora na maré baixa envolve outro tipo de blocos também como está aqui mais pormenorizado e por último aqui uma parte que eu acho muito interessante deste projeto é que aquela estrutura não é só uma estrutura linear digamos um quebra-mar destacado de uma forma linear mas sim um quebra-mar destacado ou uma estrutura que envolve como tem aqui o que eu chamo os ridges que são uma espécie de esporões transversais estes esporões vão criar maiores habitats ou possibilitar a criação de maiores habitats para o desenvolvimento de diversas espécies portanto este projeto é um projeto que já tem vários anos a sua a sua a sua ideia está em execução portanto em agosto de ano passado começou a sua execução e vemos já aqui alguns resultados desta construção por último deixo aqui algumas perguntas para a discussão as quais são até que pontos são estas estruturas efetivas estas estruturas verdes são efetivas e os seus blocos são efetivos como é que estas formas se ajudam no desenvolvimento da biologia quais são os materiais que mais promovem o desenvolvimento da biodiversidade estes blocos serão executáveis em todas as estruturas ou não poderão ser produzidos estes bioblocos a custos iguais aos blocos mais tradicionais e como é que poderemos promover estas experiências temos a escalar a aumentar agora o seu uso uma última nota é que eu sei que estão em curso três projetos ou três estudos para quebra mais destacados na costa ocidental portuguesa nomeadamente na Vagueira no Forador e paraia do Carneiro portanto deixo em aberto se isto serão oportunidades para estruturas costeiras vivas muito obrigado a todos obrigada o Peter não é português fala português mas para se sentir mais confortável a fazer a sua apresentação em inglês e muito bem o Peter concluiu doutoramento em Biologia Marinha pela Universidade de Coimbra em 2017 e é atualmente investigador no Ciamar onde é responsável pela coordenação do Centro de Mergulho Científico do Instituto e onde está também envolvido em vários projetos de investigação a sua investigação anterior concentrou-se principalmente no funcionamento da comunidade de invertebrados bem tónicos em ecossistemas costeiros e mais recentemente na avaliação do desempenho de recifos artificiais para melhorar a vida marinha os seus atuais interesses de investigação são direcionados para a melhoria ecológica e do habitat da infraestrutura costeira usando recifos artificiais força Peter eu pedia só para colocar de modo de apresentação o F5 talvez do you see my screen faz F5 I did that nós estamos a ver as tuas notas Peter ah sorry oh peraí tens que alterar o ecrã exato para escolher o outro ecrã agora estamos a ver tens que partilhar o outro ecrã estamos a ver o ecrã errada Peter faz a mesma coisa mas partilhando o outro ecrã ok ok yeah thanks ok Okay, thank you Marcia for inviting me for this webinar. Okay, for the content of this presentation, I would like to give a bit of background information on artificial reuse. And after I will give a general overview of the 3D pair project, which is the University of Porto and Cimar are a partner. And then finally, based on some important results from this project, we'd like to give some considerations with respect to the ecological enhancement of coastal infrastructure. Okay, so what is an artificial reef? Artificial reefs are human made on the water structures. And that mimics some of the characteristics of a natural reef. And it's typically built for the purpose of increasing marine life in areas with a generally featureless bottom. For example, you can have, an artificial reef can be a shipwreck, as you see here in the photo, but can also be purposely built reefs, like these reef balls. Probably these are one of the most used reef unit designs available. And you have also different forms of different versions. And then, more recently, you have also 3D printed artificiaries, like the ones you see on the photo and on the right bottom side. And they are more and more used nowadays. And the 3D printing process allows to create more complex design features. Okay, so artificial reefs, or at least some of its habitat features, they are also used for the ecological enhancement of coastal infrastructure. Francisco already touched it with his presentation, but you can see some examples in this, in this photos. You can have textured seawalls. You can have reef balls that function as a breakwater and also artificial reefs that, that are like tide pools. By far, the majority of these coastal engineering works, eco-engineering works are nowadays located into the tidal zone and in more sheltered environments. In Portugal, at least, and in many other parts of the world, breakwaters, as you see here, well, I think are a very important part of the of the coastal infrastructure. And the, the, the armor blocks of these, these breakwaters are made of smooth concrete. And they are very few of the, the habitat features that you find on a, on a natural reefs. And, uh, well, uh, ecologic, eco-engineering projects, um, to enhance these, uh, these, these breakwaters are still very rare, uh, here in Portugal, but basically everywhere in the world. Uh, Francisco showed some samples, but, uh, there are not many. Okay. So, so now I would like to present the general overview of the 3D PAIR project. Uh, 3D PAIR stands for artificial reef 3D printing for the Atlantic area. And it is composed of, uh, multiple partners, the University of Porto in collaboration with CIMAR, as all many mentioned, uh, Bournemouth University in the UK, uh, ESIC Institute in France and, uh, IPMA also in Portugal and, uh, University of Contabria in Spain. Um, so the main objective of this, uh, project is to design, develop a monetary, uh, innovative 3D printed reefs units in order to test a variety of design features to determine their attractiveness for marine life in the Northeast Atlantic area. And why is this important? Because it's, uh, with this, uh, information, we can, uh, inform, like, uh, like engineers, like yourselves, uh, on the specific features that will, uh, that can be incorporated to future coastal, uh, infrastructure. Okay. So, uh, after studying and, uh, which design and building material might work best, we went with four different, uh, reef designs, like, uh, cubic, uh, cubic, uh, reef, like you see in the, in the picture with small overhangs. And then next to it is a cubic reef with large overhangs. and then that's the same, but round round tree so four different, uh, the science. And, uh, 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 And we also use two different, uh, building materials, uh, that we chose after also doing some tests. And, uh, uh, so one interior was, uh, a mix with cement and limestone. and the other was also a mix with cement, but with glass. So we had now like eight total of eight different wreaths that were 3D printed. And here below you see some photos of the 3D printing process. Okay. So in June 2020, these eight wreath units were deployed in these carefully considered locations in the Northeast Atlantic in four locations to be specific that you can see here on this map. And this, these photos show the wreath deployment in Montesinos in Portugal. And where the harbor authorities, the APDL helped us with lowering the wreaths in place. And also the professional dive team helped to put the wreaths in place. And since then we have been doing like on the water surface to assess the colonization of marine flora and fauna. Not only at the artificial reef units, but also in the reference areas like a nearby natural reef and then also an existing breakwater. So one of the most important results of so far, but because the project is still ongoing. Is that from all the habitat features from the, from the, from the, from the reefs. I mean, the, the large holes and the, and the tunnels seem to attract the most diverse marine life. We notice especially that octopus and large fish, like these toad fish that you see in the middle top image and the octopus in the left top. So they, they, they like very much the big hole in the, in the, in the, in the, in the reefs. And they, they feeling very safe there in their new home. And, and well, it's, 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 it was nice because this photo on the left top, it's, it's only one day after the deployment. So immediately this, this octopus, uh, yeah, made it, it made its new home. Um, and here at the right top, uh, you see a conger eel. Like we see them all also regularly, but they are bigger. So they, they, uh, they use the tunnel like, uh, that goes from one side to the other side of the reef. And by the way, these reefs are about one cubic meter in size, just, uh, for you to have an idea. Um, and also, yeah. You mean it's when? Yeah. Okay. And also smaller fish like this, uh, this blending that you see here in the left bottom. Uh, and, and crustaceans like the shrimp. They, they very much like the holes in the tunnels and also filter feeding organism. Like it's tunicates here that you see in the right bottom. They very much like the, um, the tunnels in particular. And, and, and also that you can find the hydroids and, um, embryo zones that they, because they are filter feeding organisms. And they like to, to feed, uh, the benefits from the water flow. So through the tunnels. Okay. Um, so yeah, I want to show you a short video. I think one or two minutes, and then, uh, I don't know if I have time enough, but then I have only one sheet. So maybe, um, yeah, is it possible? It's like, uh, it's an impression of the, of the deployment of the reefs. And, um, and also when we do one of the, the surface on the water surface. So I will show you. Okay. 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 Obrigado. 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 Ok, I hope that you could hear the sound. I don't know. Ok, so now I come to the last slide of the presentation. And, yeah, I would like to show you some considerations that can be useful for ecological enhancement of coastal infrastructure, in particular, submerged infrastructure. And the tunnels may be particularly important habitat features to consider. However, these complex 3D printers may be also a bit too costly to produce at the moment and to be used for large scale use. And therefore, it would be good to have simple but effective low cost designs. And to do so, I think it's important to collaborate between coastal engineers and biologists. And, yeah, we should exchange knowledge and ideas. And, for example, a reef design. And I'm very curious to hear your opinions and ideas. And please feel free to ask any questions. Thank you very much. 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 So then, thank you so much. discutindo essas questões passamos agora à nossa terceira comunicação o Manuel Silva o Manuel Silva é um reputente, já foi um dos nossos oradores no nosso primeiro webinar vem-nos falar sobre o dimensionamento e implementação de sistema misto de proteção costeira com alimentação artificial de praia e reciclo artificial o Manuel é formado em engenharia civil pela FEUP desde 2017 começou desde 2017 começou no mesmo ano a trabalhar como engenheiro costeiro nos Emirados Árabes Unidos conta agora com quase 5 anos de experiência tendo feito todo o seu percurso com a CWP Engineering, uma empresa local mas de género europeia e portuguesa durante o seu percurso profissional esteve envolvido sobretudo em estudos costeiros modulação numérica e dimensionamento de estruturas costeiras com algumas breves experiências em supervisão de obra. Obrigada Manuel podes começar Ok, obrigado Márcia este ano prometo que vou tentar não ceder os 10 minutos Agradeço Portanto, pegando aqui um bocado no tema das Nature-Based Solutions portanto, penso que para nós quando ouvimos falar mesmo quando a Márcia me falou da possibilidade de apresentar-se sobre o tema na nossa cabeça talvez a ideia passe pelos Managed Retreats ou, sei lá, por estimular por exemplo, a construção de sapais portanto, os chamados wetlands e, portanto, afastar-nos da ideia das chamadas grey structures portanto, como os que eram mais convencionais os pardões, os diques, os esporões a UN tem um trabalho tem desenvolvido algum trabalho em relação a Nature-Based Solutions em que fala de uma noção mais abrangente sobre estas Nature-Based Solutions em que a ideia é trabalhar com uma defesa do ecossistema portanto, em que as defesas portanto, as defesas mais tradicionais as Art Structures mais tradicionais trabalham em conjunto com outro tipo de soluções mais soft formando um sistema mais complexo portanto, podemos olhar portanto, para essas Nature-Based Solutions sem, portanto, esquecer aquelas que são também algumas das nossas soluções mais típicas de engenharia costeira portanto, eles dão um dos exemplos que são dados portanto, no último relatório sobre Nature-Based Solutions é precisamente o conceito de utilizar alimentações artificiais em conjunto com quebra-marchos submersos destacados e a minha apresentação não está a andar para a frente não sei porquê ok e é precisamente uma solução deste tipo que eu vos venho falar a minha empresa há cerca de dois anos foi convidada portanto, a desenvolver portanto, uma proteção costeira para uma zona que era frequentemente afetada por inundações nomeadamente no seguimento de tempestades com origem ciclónica e portanto, tinham a intenção de instalar um quebra-marchos destacados submersos offshore com vista portanto, a fazer essa proteção contra inundações da zona costeira além disso havia também a ideia que este quebra-marchos submersos pudesse depois transformar-se portanto, pudesse promover a criação do novo hábitat marinho portanto, tornar-se num núcle de sifo artificial e depois também promover experiências de mergulho e de cenota portanto portanto, em geral os requerimentos também bastante mais bastante mais estritos era uma minimização do impacto ambiental uma minimização do impacto visual e havia este desejo de ter uma alta submergência portanto do do quebra-marchos submersos de forma a garantir os outros dois portanto, os outros dois requerimentos em relação ao impacto visual e ambiental bem considerando que que havia também um objetivo primordial que era o da proteção da zona costeira entramos aqui num se calhar num paradoxo que se calhar é um paradoxo também que custa que lidar quando começámos a pensar em adaptar as nossas estruturas costeiras as soluções de non-impact ambiental e portanto estas tais nature-based solution que é o facto de que a minimização dos impactos ambientais vem com uma minimização ou bem possivelmente uma minimização da eficácia das estruturas no que diz respeito àquela função primordial que é a defesa portanto por exemplo aqui no conceito do quebra-marchos submersos por exemplo em zonas onde a amplitude de marés é bastante alta para o manter submerso portanto em todas as condições e minimizar o tal impacto ambiental há uma perda de eficácia a nível da performance da transmissão portanto este é um dos dilemas com que tivemos que lidar logo de partida neste projeto e isto levou-nos a partir da ideia inicial que era a construção do quebra-marchos submersos para começar a pensar num sistema portanto num conjunto de estruturas que trabalhassem em conjunto para de um lado promover a tal defesa da costa e do outro lado permitir portanto estimular a fixação nos organismos bentónicos na zona do quebra-marchos submersos e portanto aí já se começou a pensar em juntar ao quebra-marchos submersos juntar uma solução de alimentação artificial portanto esta questão da junção de soluções que eu estou aqui a mostrar portanto temos temos aqui o quebra-marchos submersos offshore portanto está a cerca de 400 500 metros da costa portanto tem uma alta submergência portanto está abaixo daquilo que se chama o LAT portanto o nível astronómico mais baixo portanto na área da praia portanto temos portanto um trabalho com alimentação artificial com um alargamento do crest da praia e uma requalificação da frente marítima e segundo as Nações Unidas neste trabalho que fizeram sobre as Nature Base Solutions esta questão de trabalhar em sistema com vários tipos de soluções e de estruturas é uma das grandes barreiras hoje em dia a aplicação de Nature Base Solutions primeiro de tudo eles falam de incerteza sobre performance portanto o Francisco que saiu na sua apresentação mostrou-nos uma série de estruturas bastante digamos pouco convencionais e uma das perguntas se calhar para quem estivesse a projetar é ora bem que bases é que eu tenho para projetar esta estrutura qual é a performance desta estrutura portanto em relação às ondas portanto vai-me proteger das ondas que consequências é que isto vai ter em termos por exemplo do transporte de sedimentos que consequências é que isto vai ter em termos hidrodinâmicos isto pode ser uma das razões que aponta ao N para ainda nos estarmos afastados destas Nature Base Solutions que é a incerteza sobre performance depois a incerteza sobre os custos porque isto são soluções portanto por serem soluções de combinação são soluções que implicam monitorização são soluções que implicam altos níveis de manutenção comparados às estruturas mais tradicionais portanto é um outro fator dissuasor da utilização deste tipo de estruturas depois há toda a questão da sensibilização da regulação mesmo da sensibilização da população para certos aspectos do funcionamento deste tipo de estruturas e portanto isto combinado poderão ser fatores que hoje em dia ainda são dissuasores para que se aplique portanto este tipo de estruturas combinadas portanto eu vou agora falar um bocado se calhar da primeira parte que é que eu eno aponta que é uncertainty about performance e portanto o que nós nos deparamos ao projetar este sistema é bastante mais complexo do que projetar um sistema mais tradicional isto porquê porque temos digamos a performance individual de cada uma das estruturas portanto a performance do plano de alimentação artificial e depois a performance do que é mais submerso mas depois temos que pensar como é que eles atuam em conjunto e em conjunto contribuem depois para o resultado final que é a proteção contra a inundação nós neste caso para projetar para este projeto fizemos portanto começamos com estudos baseados em modelos empíricos fizemos uma série de estudos numéricos e depois no fim avançamos para a modelação física para confirmar alguns dos pressupostos e incertezas que tínhamos e aos quais os estudos numéricos e os modelos empíricos não nos respondiam por causa de todo este sistema de resposta porque era um sistema combinado portanto nós fizemos alguns dos estudos típicos para projetar estruturas marítimas portanto estudos offshore estudos de propagação de ondas fizemos estudos hidrodinâmicos estudos de circulação e portanto estudos de flushing fizemos os estudos de transporte de sedimentos tanto os transportes de sedimentos portanto os estudos baseados portanto no transporte induzido pelas marés mas também o transporte induzido pelo braking no quebra-mar submerso e depois fizemos os estudos já mais relacionados com a praia portanto os estudos da resposta da resposta de aeronaves e os estudos de resposta litoral portanto em conjunto portanto usamos toda esta informação em conjunto com os modelos empíricos de forma a avançar com o nosso design eu não vou falar de todas estas partes do design ok sim não vou falar de todas estas partes do design que evidentemente não temos tempo vou focar-me só em duas ou três decisões que foram feitas no design e que estão diretamente relacionadas com esta perspetiva de minimização de impactos ambientais e portanto da promoção da biodiversidade e etc portanto uma das decisões que nós tomamos logo à partida no projeto ao nível da decisão de onde colocar a estrutura submersa um dos nossos objetivos visto que portanto esta zona litoral da praia apresentava um apresentava um grande realinhamento mas não apresentava grande erosão digamos transversal portanto o que nós decidimos aqui fazer foi ter o quebra-mar fora da profundidade de fecho por acaso não sei o termo em português correto não sei se estão dizer bem portanto a nossa ideia era ter o quebra-mar fora da profundidade de fecho de forma a não afetar as condições morfológicas típicas da praia e portanto manter a zona ativa da praia como estava visto que não havia um problema sistemático de erosão portanto no sentido cross shore digamos assim e depois também foi a partir daqui também que trabalhamos portanto a definição da submergência do quebra-mar de forma a não alterarmos as condições hidrodinâmicas típicas portanto estamos a falar de uma praia que são sete quilómetros portanto não é só uma praia são quatro e portanto temos uma extensão de quebra-mar também quase equivalente portanto são quase seis quilómetros de quebra-mar com aberturas entre eles portanto é bastante grande e portanto nós queríamos evitar que se criassem problemas de circulação que fossem promovidas portanto novas correntes portanto devido ao ao breaking no quebra-mar sumer se fossem promovidas correntes que pudessem ser digamos pudessem por exemplo promover um transporte de sedimentos indesejável que pudessem ou promover a formação de certas certas formas de certas morfologias de costa que não eram desejáveis e portanto como estava a dizer a nossa ideia em termos de projeto foi mover o quebra-mar fora da zona de fecho e portanto fizemos alguns estudos a nível hidrodinâmico e transporte de sedimentos de forma a decidir uma uma portanto uma submergência que minimizasse o impacto em condições típicas e que depois permitisse ao mesmo tempo em condições extremas portanto em condições de tempestade de ciclone fornecer uma parcela da dissipação portanto uma parte de dissipação de energia que depois combinada com os trabalhos que eram sapetos na praia permitisse fazer a proteção contra a inundação portanto sempre pensando em sistema portanto aquilo que nós verificamos é que nas condições que nós projetamos nós éramos portanto em termos da onda morfológica não criamos não criamos nenhum sistema de circulação de correntes que não estivesse já portanto pré-existente no local não alteramos não alteramos segundo os nossos estudos a hidrodinâmica prevalente na zona isto em termos de portanto quando simulamos onda morfológica e mesmo quando fomos portanto à tempestade mais frequente portanto período de retorno de um em um ano portanto verificamos que não estávamos a modificar agressivamente aquilo que era a hidrodinâmica já estabelecida do local embora pese embora obviamente algumas acelerações entre entre as aberturas dos breakwaters mas isso era esperado portanto foi a partir daqui que chegamos àquilo que era o nosso portanto o nosso design para o quebra-mar submerso fazendo a ponte depois com aquilo que é parte mais da promoção do crescimento dos corais portanto este projeto envolve nós chamamos-lhe rift portanto um submerge rift um recife artificial porque o objetivo será assim que esteja terminado o quebra-mar submerso fazer a implantação de corais que estão neste momento já portanto a ser cultivados em nursery e depois serão implantados nos quebra-mar submersos ao longo desta barreira de quebra-mar submersos e portanto também aqui havia a questão de verificar se haveriam condições para o crescimento dos corais portanto este projeto foi feito aqui na região do Medio Oriente aquilo que já está documentado aqui para o Medio Oriente em quebra-mar já construídos na zona do portanto no Dubai é que as estruturas portanto estruturas de defesa de rocha portanto os revetements e breakwaters tem-se verificado realmente portanto a instalação de colónias de corais embora o tempo de maturação seja de 15 anos para cima portanto é um tempo de maturação bastante alto até chegarem a porcentagens de cobertura semelhantes àqueles que são os recifes naturais portanto pode demorar de 15 a 30 anos até que a porcentagem de cobertura destes corais atinja aqueles dos corais naturais e portanto nós aqui queríamos verificar se o nosso quebra-mar submersos teria condições para realmente permitir este crescimento numa das partes nós queríamos garantir portanto que a velocidade ao longo da creche do nosso quebra-mar submersos era dentro daquilo que são as velocidades normalmente não é típicas mas que promovem o crescimento de corais portanto isto andaria portanto abaixo do 0.1 metros por segundo que é uma velocidade portanto que alguns estudos apontam que promove portanto a captação de alimento para os corais e depois por outro lado em condições extremas queríamos garantir que portanto a nível da erosão dos corais e mesmo da própria fixação dos corais na rocha se teríamos condições para nas tempestades típicas garantir que a erosão não era muito agressiva a erosão dos corais no sumeiro de Bricotra portanto de um dos lados nós verificamos que em condições morfológicas nós tínhamos velocidades no preço do nosso portanto no nosso quebra-março de merso abaixo portanto dos tais 0.1 metros por segundo que seriam condições ideais para eles se alimentarem e portanto crescerem e portanto na parte das tempestades a nossa tempestade anual nós temos velocidades que são geralmente portanto abaixo dos 0.5 metros por segundo sendo que alguns estudos apontam que portanto um coral adulto é capaz de resistir portanto a velocidades acima dos 0.8 metros por segundo apesar de embora com alguma erosão mas portanto nós com estes indicadores portanto acabamos por definir a nossa estrutura tendo em conta as necessidades portanto da biodiversidade para poder crescer como estava a dizer depois uma série de outros estudos inclusive é um modelo físico para mostrar aqui uma imagem só aqui como aperitivo portanto fizemos a modelação de parte do sistema portanto aí já com a implementação uma implementação da alimentação artificial embora com fundos rígidos não tivemos oportunidade de fazer com fundos móveis mas fizemos uma implementação com fundos rígidos portanto fizemos as missões do overtopping portanto o projeto está pronto para estar perto de uma fase de implementação pronto e era isto fiquei-me um bocado na parte daquilo que tinha mais a ver com a biodiversidade mas obviamente envolveu bastantes outros estudos e partes mais relacionadas com aquilo que são aquelas nossas preocupações mais típicas a nível de estabilidade inundações a erosão mas pronto é isso obrigado Manuel mas temos mesmo que terminar sim 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 está bem obrigada obrigada pela intervenção passamos agora à última comunicação da primeira sessão o Diogo Mendes que nos vai falar sobre alimentação artificial e vegetação aquática como soluções de engenharia costeira e portuária o Diogo é doutor em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico desde 2020 onde realizou uma tese sobre o efeito de ondas intragravíticas na hidrodinâmica e morfodinâmica costeira entre 2020 e 2021 trabalhou na Universidade de Aveiro na monitorização costeira da alimentação artificial realizada na Costa Nova desde 2021 realiza trabalhos de consultoria de engenharia costeira e portuária na Aedes Portugal onde também desenvolve investigação aplicada sobre soluções baseadas na natureza obrigada Diogo pedia-te então para tentar-se cumprir para ver se recuperamos daqui a algum tempo mas por força Obrigado Márcia penso que todos me ouvem veem o ecrã e também o ponteiro está tudo ok ok obrigado então vou começar portanto esta apresentação é sobre a alimentação artificial e a vegetação aquática como soluções de engenharia costeira e portuária apresento aqui por exemplo um caso de estudo de uma zona costeira portanto neste caso decidi apresentar aqui trazer aqui a rede à vó por exemplo esta zona costeira como muitas outras ao longo do mundo tem vários desafios por exemplo um déficit sedimentar nas praias adjacentes inundações e galgamentos nas zonas costeiras que estão mais pertos portanto nas zonas costeiras e edificados urbanos que estão mais próximos da linha de costa e também por exemplo o assuramento de canais de navegação em que muitas vezes são necessárias dragagens de manutenção deste tipo de canais e portanto a engenharia costeira e portuária também tem uma série de soluções para tentar ultrapassar estes desafios destas soluções de engenharia costeira e portuária focar-me em duas soluções portanto a primeira solução que é através de alimentações oficiais para tentar reduzir o déficit sedimentar e a segunda e a segunda solução que é portanto a solução através de vegetação aquática para tentar reduzir as inulações e os hidragamentos e o assuramento em canais de navegação este ponto de reação que eu deixo aqui na vegetação aquática é mais porque devido à carência da implementação deste tipo de soluções principalmente em costas mais energéticas como é a costa continental ou portanto a costa oeste continental portuguesa portanto em relação à alimentação artificial trago aqui um caso de estudo portanto a alimentação artificial da costa nova portanto esta alimentação artificial portanto foi realizada na praia sumersa e portanto no verão de 2020 portanto entre junho e sensivelmente entre agosto foram depositados cerca de 2,4 milhões de metros públicos portanto nesta zona da praia sumersa e estendeu-se entre o esporão 5 e o esporão 2 na zona da costa nova portanto a sul da barra de Aveiro portanto esta zona da costa nova que se encontra entre a barra e a vagueira em termos desta alimentação artificial na praia sumersa tem um estendo-se ao longo de um comprimento de aproximadamente 1.900 metros tem uma largura de 500 metros e foi colocada portanto à cota menos 4 menos 9 metros de agar e portanto com base num conjunto extenso de dados de monitorização foi efetuado um relatório técnico deste trabalho além deste relatório técnico nome deste trabalho foi também colocada uma hipótese científica e portanto a hipótese é a seguinte que é se a alimentação migrar no sentido costa então será que a linha de costa avança no sentido para o largo e portanto eu deixei aqui a linha de costa desta forma porque a linha de costa pode ter várias definições aqui a linha de costa a definição que eu estou a tentar utilizar é atribuir esta linha de costa como ao volume da praia imersa portanto a linha de costa avançar significa que o volume da praia imersa aumentou e por isso este trabalho que eu apresento aqui os dados de base foram através da aquisição e análise de 17 levantamentos topográficos a cada 15 dias desde setembro de 2020 a junho de 2021 e que foram efetuados entre a praia da Barra e a praia da Vagara portanto ao longo de uma extensão de 10 quilómetros portanto eu agora vou focar-me mais na questão da definição da linha de costa portanto a linha de costa aqui foi definida como a isolinha com a cota mais 305 metros ZH e aquilo que se analisou neste trabalho foi o deslocamento relativo portanto o deslocamento relativo para o lar ou para a costa desta isolinha portanto desta cota e verificou-se inicialmente que o deslocamento relativo desta cota está correlacionado com o volume da praia imersa em que o volume da praia imersa foi calculado entre o nível médio do mar e a cota onde as variações morfológicas são muito pequenas para este troço costeiro vamos a falar da cota 7 metros ZH vou agora apresentar aqui um esquema gráfico para conseguirem compreender melhor esta questão e o porquê desta definição da linha de costa com uma isolinha dos mais 3,05 metros ZH portanto vamos imaginar que temos aqui um perfil de praia típico uma verma bem definida em que temos aqui a cota do nível médio do mar e um pouco acima temos a cota dos mais 3 metros ZH portanto primeiro foi definida esta posição a posição X1 e foi terminado este volume portanto este volume entre o nível médio do mar e uma cota que estará acessivelmente nesta localização que é a tal cota mais 7 metros ZH e portanto isto foi para um instante no tempo portanto para o T1 se entretanto o perfil de praia se modificar então esta posição altera-se portanto nós estamos a ver o deslocamento relativo de X2 em relação a X1 e o volume da praia imersa também reduziu e por isso a análise que nós inicialmente fizemos foi verificar se de facto qual é que era a cota portanto qual é que era a elevação que melhor descrevia e que estava mais bem relacionada com o volume da praia imersa e portanto para esta trouxe-se-custar foi a cota dos mais 3,05 ZH e portanto por aí fora portanto depois temos num tempo 3 temos uma determinada posição temos um determinado volume fizemos as correlações e chegámos então a esta cota mais 3,05 metros ZH e por isso a análise se entrou-se no deslocamento relativo desta cota ao longo do espaço portanto entre a barra e a vagara e ao longo do tempo de aproximadamente um ano e portanto a primeira questão é saber se de facto esta alimentação artificial que foi colocada na praia submersa migrou para a costa portanto no sentido costa e aquilo que se apresenta aqui é primeiro a vermelho vemos a isobatimétrica dos menos 6 metros ZH antes da intervenção da alimentação artificial a amarelo vemos a linha da mesma batimétrica mas imediatamente depois conseguimos ver o bordo exterior da alimentação artificial localizada aqui neste polígono e depois a linha azul é em setembro portanto passado um mês em que vemos que este bordo migrou no sentido de costa e ainda depois em janeiro em que vemos que de facto houve ainda mais migração no sentido de costa e portanto aquilo que nós podemos concluir desta análise com base nas batimétricas que limitam o bordo exterior da alimentação artificial é que em termos gerais de facto este limite exterior da alimentação artificial migrou para a costa entre 80 metros na sua zona mais central e 220 nos seus limites portanto tanto o limite norte como o limite sul portanto de facto verifica-se que a alimentação artificial migrou no sentido costa e agora passo a apresentar os resultados sobre a migração para o largo da linha de costa e portanto aquilo que eu trago aqui é uma variação espaciotemporal da linha de costa portanto o deslocamento para o largo ou seja no sentido do aumento da largura de praia do aumento do volume da praia imersa está representado com cores quentes portanto se nós tivermos por exemplo aqui neste ponto aquilo que nós verificamos é que de facto este ponto moveu-se para o largo portanto um aumento da largura de praia em relação a alguma referência se então tivermos na presença por exemplo das cores frias então existiu o deslocamento para a costa ou seja houve um recuo houve uma redução do volume da praia imersa portanto este gráfico vai desde da barra até à avagueira e representa aproximadamente um ano de duração portanto o deslocamento é relativo à posição da linha de costa antes da alimentação artificial portanto junho de 2020 e aquilo que nós verificamos é que de forma geral as praias localizadas entre o esporão 2 e o esporão 4 apresentaram um avanço de forma genérica ao longo de todo o ano e um valor máximo de aproximadamente 50 metros as praias localizadas até 2 km a sul do esporão 5 apresentaram um recuo de forma genérica e ao longo de todo o ano e um recuo máximo de aproximadamente 60 metros portanto estes recusos e estes avanços são sempre relativos à posição da linha de costa antes da alimentação social portanto junho de 2020 passando agora para analisar a migração da linha de costa mas durante tempestades e portanto fizemos exatamente o mesmo cálculo mas agora foi durante portanto a comparação é relativa ao levantamento imediatamente anterior para conseguir perceber a diferença entre levantamentos e portanto neste levantamento entre o levantamento imediatamente anterior e este houve um evento de tempestade caracterizado em que as condições da gestão marítima atingiram uma alta perspectiva de 7 metros e meio um período de pico de 18 segundos e um rumo da direção da gestão marítima de 320 graus para o norte portanto verifica-se que de facto durante este evento extremo as praias localizadas entre o Esporão 1 e o Esporão 5 apresentaram padrões mais estáveis portanto houve variações de cor mais ténuos comparativamente por exemplo com as praias localizadas de 1 km sul para até à Avagueira estas praias tiveram de facto recuos e apresentaram padrões mais dinâmicos durante esta tempestade e por isso isto indica que as praias localizadas junto à zona da alimentação artificial portanto de relembrar que a alimentação artificial foi colocada entre o Esporão 3 e o Esporão 5 tornaram-se mais resilientes durante tempestades portanto isto foi um efeito positivo de facto desta alimentação artificial colocada na praia a somessa portanto em termos de sumários a resposta à hipótese inicial sim portanto esta alimentação migrar no sentido de costa a linha de costa avança no sentido largo mas com um deslocamento inferior portanto isto aquilo que indica e aquilo que sugere é que parte dos sedimentos disponíveis contribuem para o aumento do transporte sólido longitudinal e não para o aumento da largura da praia imersa as praias localizadas junto à alimentação artificial apresentaram comportamentos mais estáveis portanto o que sugere o aumento da resiliência durante tempestades e o recuo observado a sul deverá ser analisado em mais detalhe por exemplo com o recurso da nebulação numérica para compreender se este foi causado pela alimentação artificial portanto agora vou mudar de tópico sair da alimentação artificial e vou passar para a parte das soluções baseadas na vegetação e para isso tentaste ser rápido mas força continua tenho dois minutos sim obrigado em relação à vegetação aquática isto é um projeto interno que estamos a desenvolver na empresa Aedes portanto é o projeto POSCA esta solução é uma solução baseada na natureza para redução de galgamentos e aumento da resiliência das zonas costeiras esta solução foi idealizada para a colocação de vegetação ao largo da profundidade de fecho portanto ao longo de linhas verticais em que depois existe portanto umas boias flutuantes e ao longo destas linhas verticais então é colocada a vegetação aquática e os resultados preliminares com base em emulação numérica indicam de facto uma redução do galgamento de 15% para as condições testadas portanto o galgamento aqui nas zonas costeiras de facto com esta solução propriamente a solução de referência e incluindo esta solução uma redução do galgamento de 15% e portanto é expectável que o OSCA portanto esta ideia da colocação da vegetação aquática ao largo da profundidade do fecho permita promover também a economia local e contribuir para a redução de CO2 na atmosfera passando agora para a outra solução que também está a ser desenvolvida internamente na empresa Aedes é de facto o Verónica portanto aqui o projeto Verónica que é também uma solução baseada em natureza mas esta sim para redução do assuramento nos canais de navegação portanto este é um problema muito comum das dragagens de manutenção nos canais de navegação e portanto esta solução pretende colocar vegetação nas margens do canal de navegação de forma a reduzir a quantidade de sedimentos que se deposita no interior destes canais e portanto os resultados preliminares também com base em emulação numérica indicam uma redução de assuramento que varia entre 10 a 70% claro que esta redução da taxa de assuramento vai depender das características da vegetação a sua altura o diâmetro e a sua densidade é expectável também que a Verónica portanto esta ideia permita reduzir os custos associados a dragagem de manutenção e contribuirá para a redução de CO2 na atmosfera para concluir portanto a alimentação artificial na praia submersa promove o aumento do volume de praia e de facto as observações indicam aumento de resiliência especialmente durante tempestados este tipo de alimentações artificiais necessita de estudos mais aprofundados para a sua possível otimização em termos da sua geometria portanto a sua comprimento a sua largura e também a profundidade é que este tipo de alimentações são colocadas o projeto Oscar utiliza a prestação aquática para reduzir os efeitos os galgamentos costeiros e os resultados preliminares são promissores o projeto Verónica utiliza também a prestação aquática mas neste projeto para reduzir o assuramento de canais de navegação e os resultados preliminares também são promissores enquanto as soluções de engenharia com base em alimentações artificiais já são atualmente implementadas como nós vimos o caso portanto isto era mesmo um caso de estudo aquelas com base em gestação aquática carecem de implementação e portanto se para as pessoas estiverem interessadas em mais informações sobre a alimentação artificial deixo aqui esta referência em que esta análise foi feita com base nos levantamentos fotográficos e depois esta referência em que foi uma análise com base nos dados referidos no programa COSPE portanto levantamentos fotográficos e batimétricos e ainda portanto estes trabalhos foram também desenvolvidos com colegas da Universidade de Aveiro da APA e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e ainda para as pessoas estiverem interessadas mais na parte da prestação aquática destas soluções baseadas na natureza que estamos a desenvolver internamente na empresa Aedes que foram apresentadas na Pianc recentemente portanto a primeira referência é sobre os resultados preliminares do projeto Oscar e a segunda referência é sobre os resultados preliminares do projeto Verónica portanto estes trabalhos foram desenvolvidos internamente na Universidade de Lisboa na Aedes Obrigado a todos Obrigada Diogo Estamos um bocadinho atrasados por isso se concordarem vamos fazer só uma questão muito rápida a cada um dos oradores e eu pedia-vos para serem mesmo muito sucintos para passarmos à segunda sessão e no final de tudo poderemos retomar as questões se quiserem porque aí já estamos mais à vontade é só mesmo para agora não condicionarmos as apresentações seguintes a primeira questão ao Francisco Sancho e eu podia mesmo passarem muito rápido as soluções de engenharia viva favorecem o trânsito sedimentar relativamente às tradicionais Francisco Ok obrigado Márcia obrigado à pessoa que fez a pergunta é uma boa pergunta eu não sei a resposta e a mesma eu acho que só pode ser respondida caso a caso cada estrutura é projetada para um determinado conjunto de funções que pode incluir ou não as da alteração do trânsito sedimentar e evolução morfológica naturalmente ou seja os projetos por outro lado os projetos também incluem muitas vezes estudos de impacto ambiental que abarcam essa temática portanto o que eu creio é que se uma solução da engenharia costeira viva não for muito diferente em forma da solução mais tradicional a mesma teria um comportamento semelhante a esta do ponto de vista de trânsito sedimentar mas se for uma solução completamente diferente terá com certeza uma resposta muito diferente e é tudo obrigado Obrigada Francisco agora para o Peter uma resposta também muito rápida há mais questões para o Peter se o Peter tiver disponibilidade no final de esclarecer ou então depois de prescrito mas eu vou fazer uma pergunta muito rápida a que profundidade foram colocados os blocos? Em Matosinhas foi 9 metros por aí 9 metros média mas os outros locais estavam um bocadinho diferentes a profundidade outros 3 locais em Europa Ok obrigada Peter depois no final então se tiveres disponibilidade podemos voltar ao assunto com as outras questões tem várias questões e muitos comentários positivos tem todos aliás agora para o Manuel que modelos numéricos foram utilizados para as modelações de hidroemorfodinâmica o Manuel podia ter acesso o 5 também Ok muito rápido portanto o hidroemorfodinâmica foi sobretudo com a suite telemac portanto telemac 2D telemac 3D SISIF e Tomahawk Ok Obrigada Manuel e agora por último para o Diogo quais os modelos numéricos aplicados nos projetos Oscar e Verónica Portanto o modelo numérico aplicado no projeto Oscar foi o modelo Swash e o modelo numérico aplicado no projeto Verónica foi o modelo Ex-Bitch Obrigada foram os 4 muito sucintes muito obrigada pela vossa presença muito obrigada pelas vossas comunicações foram extremamente interessantes desculpem não vos dar mais tempo no final podemos continuar a discussão e passávamos agora já com algum ligeiro atraso para a nossa segunda sessão esta segunda sessão vai ter 3 comunicações e inicia-se com a apresentação intitulada reforço do Morcais em blocos da DOCA 4 do Porto Leixões esta apresentação vai ser partilhada entre a Marlene Dias da MSW e a Catarina Partaria da JETSJ Geotecnia podem ir partilhando o vosso ecrã enquanto eu vos apresento a Marlene é licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa iniciou a sua atividade profissional como Engenheira de Estruturas na elaboração de projetos de obras marítimas e portuárias em 2008 concluiu o mestrado em Geotecnia para Engenharia Civil pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa desde 2018 exerce a sua atividade na MSW Estudos e Projetos de Obras Marítimas da Mitada empresa do Grupo Norvia como diretora técnica e sócia-gerente A Catarina Fartaria é licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa em 2019 concluiu o mestrado executivo em gestão de empresas pelo Indes Isquete Business School desde 2015 exerce a sua atividade na GSJ Geotecnia é membro sénior da Ordem dos Engenheiros integrou a equipa vencedora do Prémio Ricardo Isquivel da Teixeira Duarte soluções inovadoras de projeto e obras geotécnicas otorgado pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia muito obrigada às duas por força pedia-vos também para tentarem ser sucintas dentro dos 10 minutos só para recuperarmos algum atraso mas estejam à vontade a palavra é vossa Boa tarde a todos obrigada pelo convite para participar neste webinar portanto nós vamos fazer uma apresentação sobre o reforço de morcais em blocos na DOCA 4 do Porto de Leixões trata-se de uma empreitada que foi que tem como dono de obra a APDL o projetista foi a WW e a GTSJ e o empreiteiro a Condoril e a Geonorte a obra localiza-se no terminal de contentores do Porto de Leixões em particular no morcais em blocos da DOCA nº 4 sul o cais do terminal de contentores tem um comprimento total de cerca de 550 metros e cota de curamentos a mais 6 e fundo de serviço a menos 12 tem duas estruturas distintas ao longo dos seus 550 metros sendo que o objeto da intervenção diz respeito aos 381 metros do cais em blocos uma estrutura de gravidade e na restante extensão temos um cais em estacas nos primeiros 160 metros que é sensivelmente esta extensão do cais de blocos o terreno caracteriza-se pela presença de um maciço rochoso representado por esta linha verde a profundidade de cerca de menos 20 ZHL quando a construção do cais este maciço rochoso que é de natureza gramítica e só uma nota esta localização do cais ocorre no talveco do 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 rio Lessa que foi desviado na altura e portanto temos estávamos na presença do maciço rochoso com depósitos alusionados que para a construção do cais de gravidade necessitou da dragagem total até ao maciço desses depósitos e substituição por areias limpas até a cota menos 15 onde depois foi executado o prisma de pondação com arrecamento de TOT executado a cuna de blocos e o prisma de alívio e o consequente aterro nos 160 metros seguintes neste troço vê-se que a linha de maciço rochoso original ocorria a cota superiores à cota de serviço do cais portanto houve necessidade de fazer o desmonte de rocha até um metro abaixo da cota de serviço portanto até menos 13 de maneira a criar uma cama de fundação e um plano de assentamento de blocos o projeto da obra original data de 1974 e a empreitada foi executada no início dos anos 80 e em 2007 a PDL lançou o procedimento para a reparação de deslocamentos que estavam a ser observados na estrutura de gravidade o nosso trabalho consistiu numa fase inicial na inspeção e na observação da obra a inspeção visual permitiu verificar e medir uma deformação de 12 centímetros e meio no sentido do mar e de 4 centímetros na vertical 12 centímetros e meio na horizontal esta deformação medida na interface entre a estrutura em estacas e a estrutura de gravidade portanto temos uma estrutura fixa neste troço em estacas e a estrutura de gravidade que observa um avanço no sentido do mar e um assentamento aqui temos uma vista no sentido contrário e aqui uma vista a partir do topo do caixa foram também realizados levantamentos por sistema multifeixe e inspeções subaquáticas com recursos a mediradores e observa-se com levantamento multifeixe a presença de uma vala ao longo de todo o cais de gravidade aqui temos a destacada e entre os módulos 36 e 37 do cais temos a separação das estruturas e é onde é mais evidente a deformação da obra aqui temos uma imagem vista debaixo de uma cuna de blocos e vê-se que a base do bloco está completamente sem apoio nestas imagens observa-se bem o prisma de enrocamento do cais de gravidade do primeiro módulo e a formação da vala e aqui temos uma representação simplificada da depressão medida nos trabalhos de inspeção da nossa análise da nossa análise para além dos trabalhos de inspeção que realizámos a APDL também nos forneceu levantamentos desde com o intervalo de 2004 a 2017 com uma periodicidade bastante curta que permitiu verificar que a erosão no pé do cais coincidiu com a entrada e funcionamento da nova ponto móvel do Porto de Leixões que permitiu a utilização do cais por navios de maior calado e portanto com esta informação e com a configuração do fundo concluímos que a possível causa da perda de enrocamento no pé do cais se deveu à erosão provocada pelas hélices dos navios os cálculos que realizámos durante os nossos estudos comprovaram as observações feitas no local em termos de comportamento modelámos a erosão no pé da obra aplicámos as cargas e fizemos a modulação dos terrenos e concluímos assim que com a erosão do fundo a fundação do muro fica com a sua área de contacto com o terreno reduzida aumentando desta forma a tensão transmitida ao terreno de fundação e provocando deformações de rotação portanto compatíveis com as que observámos no local avanço no sentido do mar e assentamento os cálculos da segurança da situação existente demonstraram que a estrutura tem como caso crítico a perda de capacidade de carga do terreno de fundação e com estas observações e com os resultados dos cálculos de estabilidade entendemos como recomendámos a adoção de duas principais medidas de reforço a primeira a reposição com a reposição do fundo do cais e o seu recalçamento com colchões como solução de colchões de botão e enchimento de botão no pé do cais e por outro lado aumentar a estabilidade da estrutura com uma solução de ancoragens a solução de reforço com ancoragens passou pela execução de uma viga de encapçamento solidarizada à estrutura do murcais e compatibilizada com as redes técnicas existentes que têm alguma presença e intensidade aqui no Tardor e a execução de ancoragens ativas com o sistema autoperforante com um afastamento médio de 4 metros e carga útil para esforço de 700 kN seladas no maciço rochoso com calda de cimento e injeção instalada no terreno durante o processo de furação estas ancoragens têm um comprimento livre de ser variável em função da posição do maciço e o comprimento livre varia entre 27 e 49 metros a furação foi toda feita no aterro e a implantação das ancoragens teve um especial cuidado para não colidir com as estacas do caminho de rolamento da grua móvel do terminal de contetores a princípio desculpa já temos quase umas 10 minutos só para lhe retar como? estamos quase umas 10 minutos as principais vantagens do sistema a principal é a possibilidade de execução dos trabalhos em simultâneo com as operações portuárias tanto do lado mar como do lado terrestre a furação sem extração de terreno o elevado rendimento de execução durante a empreitada e elevada durabilidade vou passar a palavra à engenheira Catarina Fartaria que nos vai apresentar os processos construtivos relativos às ancoragens 30 minutos e 12 minutos as operações en e 13 minutos O sistema de procuração para a execução das ancoragens definitivas que foi utilizado nesta obra e que determinou também as grandes vantagens que permitiram que esta intervenção tivesse elevados remunentes que teve. É um sistema que utiliza microstacas autoperfurantes, com perfuração com um bit perdido na sua extremidade apropriada e escolhida de acordo com o maciço rechoso no qual se pretende selar o elemento ativo. Esse elemento de barra é utilizado para a perfuração e depois, em fase definitiva, acaba por ser apenas um elemento de embainhamento com os cordões de ancoragem, que são instalados no seu interior, selados com calda de cimento e depois o pré-esforço é aplicado para o processo tradicional. Nesta obra em particular, estes foram os elementos que foram utilizados, no caso elementos da ANP Systems. A barra com 108 mm de diâmetro exterior e 82 mm de diâmetro interior permitiu assim a defuração com um bit de 200 mm acoplado na sua extremidade, no caso com botões balísticos de tungsteno. Permitiu-nos assim um diâmetro de defuração também com um sobrecorte de 20 mm, um diâmetro de defuração total efetivo de 220 mm, que foi o valor considerado para o dimensionamento dos comprimentos dos bolos de selagem destes elementos. A ancoragem, os cordões de ancoragem instalados no interior da microstaca autoperfurante, neste caso particular, foram 6 cordões, que depois são ligados com uma trompa metálica de ligação à barra oca, dimensionada para o efeito. E aqui temos uma resistência deste elemento superior ao valor do pré-esforço, também para acomodar algumas variações de carga que podem acontecer e que certamente acontecerão ao longo da vida útil da obra, sendo estas ancoragens definitivas. Aqui uma imagem do referido elemento que faz a ligação no fundo do microstaca autoperfurante com a ancoragem e à direita uma fotografia do ensaio de carga que permitiu validar as tensões resistentes na interface do bolso de selagem destas ancoragens que foram consideradas em fase de projeto. Um pequeno vídeo apenas de posicionamento da microstaca autoperfurante no equipamento de perfuração e depois a instalação da mesma por rotação. Este sistema permitiu-nos assim, em conjunto com os outros elementos de intervenção que a engenheira Marlene referiu, estabilizar e reforçar o morcais, com o principal objetivo de mitigar os deslocamentos que vinham sendo observados até então. Conseguiu-se uma intervenção com elevados rendimentos e compatível com a operacionalidade do cais em simultâneo, apenas com algumas restrições de posicionamento dos navios. E foi também implementado um plano de instrumentação e observação que permitirá, durante a vida útil da obra, validar a adequabilidade das soluções implementadas e antecipar a eventual necessidade de intervenções futuras. Até o momento, os dados que temos, não há registro de movimentos assinaláveis na estrutura e, portanto, os deslocamentos que vinham sendo registados encontram-se, no momento, estabilizados. Agradeço a vossa atenção e estarei disponível depois, no final, para algumas questões. Obrigada, Catarina. Passamos, então, agora ao Tiago Ribeiro, que é a pessoa com mais dificuldade nesta sessão, que está nas indesfídeas e que está com o horário um bocadinho descontrolado do nosso. E eu agradeço, desde já, a disponibilidade do Tiago. O Tiago vai-nos trazer uma apresentação intitulada Fiji, Substituição de Pontos Críticas nas Províncias Oeste e Central. O Tiago é engenheiro civil com formação na FEUP, que trabalha na área de Direção e Gestão de Obras desde 2010, tendo desempenhado funções em obras marítimas, portuárias, reabilitação costeira, geotecnia, estruturas metálicas e obras de arte, tanto em Portugal como no estrangeiro. É membro especialista em Direção e Gestão da Construção da Ordem dos Engenheiros e também membro de outras associações técnicas e profissionais. Acumula ainda a função de embaixador alumínio FEUP para as Ilhas Fiji e Ivanoatu desde 2017. Atualmente trabalha na empresa Fletcher Construction nas Ilhas Fiji, onde é diretor técnico. Obrigada, Tiago. A palavra é tua. Obrigado pela apresentação. Eu vou tentar cumprir os 10 minutos. Eu tenho muitas fotos para mostrar. Agradeço. Então, o cliente é Fiji Road Authorities, projetista Aurecon. O valor do contrato é aproximadamente 50 milhões de euros, duração 4 a 5 anos. Está pendente de alguma consolidação dos aterros que estamos a fazer para a aproximação da ponte. Todas as pontes são localizadas na ilha principal, que se chama Vitilevú, 4 na zona central e 7 na zona oeste, que é um cronograma de todo o projeto. Começou em 2019 com Tamabu e Uai Bridge. Estamos nesta altura, no segundo trimestre de 2022, em que a maior parte das obras estão já em fase de conclusão. Algumas características. É um contrato só, mas todas as obras são bastante diferentes umas das outras. Portanto, o tipo de estrutura, o vãos, o comprimento total. Também, algumas têm consolidação de solos ou não. Reforço a salgão de aterros, umas têm outras não. Se está também contemplada a demolição da estrutura antiga ou não. Se foi necessário instalar algumas pontes modulares temporárias para desviar o trânsito. Ou se foi necessário construir pontes temporárias, denominada staging, para a construção. As três pontes de botão têm uma secção transversal do tipo, como podem ver, com vigas pré-esforçadas em botão, 18 vigas, e o tabuleiro é detonado in situ e tem alguns diafragmas para unir estas vigas, alguns diafragmas transversais. Aqui um exemplo em fase de construção de uma destas pontes em botão. Aqui já a fase de conclusão. As estruturas mistas da aço de botão têm todas uma secção transversal do tipo semelhante a esta. Depende do vão, as vigas variam de um metro a um metro e meio de profundidade. Utilizámos painéis pré-fabricados entre as vigas e o deck é também, o tabuleiro é também detonado in situ, os passeios e as barreiras também. Temos aqui uma vista aérea de uma destas estruturas. São compostas, como referi, por quatro vigas longitudinais, dois pares de vigas contraventados horizontal e verticalmente. Esta ponte tem 34 metros de vão. Os tipos de fundações também bastante diferentes. As pontes têm todas as condições geotécnicas e hidrológicas bastante diferentes umas das outras, então a parte das fundações, embora recorrendo apenas a estes quatro tipos, elas divergem de ponto para ponte, como pode haver esta tabela. Aqui a execução de algumas destacas metálicas, são do tipo top-driven, são os perfis metálicos de 310, o C, 158 kg por método linear. Aqui outro exemplo da ponte de Matoale, com 27 destacas em cada encontro. Aqui um exemplo das destacas de um pilar, também com as shear studs, que são os elementos para resistir ao corte, que é a execução das destacas do pilar em Angara, com recurso a estas estruturas temporárias, que são umas guias para conseguir instalar as destacas na posição correta. Para a execução do maciço de fundação ou encabeçamento de destacas, foi necessário construir uma ensecadeira nesta ponte, aqui alguns detalhes, aqui já com as destacas pranchas instaladas, com a jetting pump para baixar o nível de água pelo interior, execução no maciço das destacas. Outra ponte que tem um pilar central, optámos em vez de, em secadeira, construir um dique imprimializado pelo exterior, alguns bulk bags que foram cheios com o material escavado no interior, aqui é uma fotografia de execução, já com as destacas cortadas. Aqui é uma fotografia da armadura do maciço em que são destacas, da mesma ponte. Nesta foto optámos a ver destacas de 710 milímetros com armadura pelo interior, estas são destacas que são bottom-driven, aqui é a operação de detonagem com trem e pipe e bomba. Outros pontos com, em que estamos a fazer consolidação de solos, foi necessário instalar o que se chama sleeves, que atravessam todo o aterro e depois as destacas quando o aterro estabilizar vão ser instaladas no interior destas sleeves, vamos ver aqui a outra foto. São manilhas de botão, de maior diâmetro do que a estaca, para acomodar alguns movimentos horizontais ou transversais do aterro durante assentamentos. passando agora para a execução de pilares e capitel, aqui um detalhe da estrutura do suporte do capitel, algumas consolas que são encastradas nas paredes. aqui uma foto exemplo, também da estrutura que foi projetada, aqui uma secção transversal em que se pode ver os anchor screws na parede e as consolas que foram utilizadas, aqui outra foto de uma detonagem com capitel, aqui já executado, se consegue ver o maciço destacas, a parede e o capitel. Em algumas pontes, em vez de termos o maciço destacas no fundo do rio, temos as destacas, são destacas pilar que vão até à parte do capitel, como por exemplo nesta ponte, em que aqui já uma fotografia da detonagem do capitel, aqui do lado direito podemos ver o staging, aquelas pontes temporárias que se utilizam para construir a ponte e deste lado as pontes modulares para desviar o trânsito. As pontes de botão, como têm vãos mais pequenos, temos mais, os vãos são mais pequenos, temos mais vãos para cumprir o comprimento da ponte, então temos menos destacas porque a carga também é menor, aqui um exemplo, só tem três destacas este capitel, aqui já é executado. agora passando para o tabuleiro das pontes, as pontes em botão têm, como eu referi no início, vigas pré-esforçadas de botão, aqui vemos uma fotografia da instalação dessas vigas, outra fotografia com algumas das vigas instaladas, outra fotografia, estes são os diafragmas que eu referi no início, as vigas, para a instalação das vigas metálicas nas pontes mistas à subetão, há necessidade de instalar uns suportes temporários, porque as vigas estão em terços, então precisamos destes suportes temporários, são mais que umas estacas, umas vigas transversais com alguns suportes, temos aqui alguns detalhes da secção transversal desses suportes, isto são o que se chama sand jacks, são umas caixas de areia que depois da instalação das vigas são lavados pelo interior e que faz com que estas vigas vão descer, estas vigas temporárias, para ser possível remover. Tiago, desculpa, mais um minuto, depois dez minutos são, hein? Ok. Instalação das vigas metálicas, algumas fotos, exemplo, eu vou ser breve. Esta apontei a particularidade de ser construída em metades, por várias situações, aqui uma secção transversal do tipo, um detalhe da união das vigas metálicas, os painéis pré-fabricados, a fotografia da instalação dos painéis pré-fabricados, os tipos de apoio, são estas, vestidos em borracha, alguns detalhes da construção das abas e do tabuleiro, suportes temporários também, aqui uma fotografia, as pontes mistas, houve necessidade de recorrer a consolas para construir as abas, aqui algumas voltas também. Estas são as pontes staging que eu referi também, um exemplo de uma secção longitudinal destas pontes staging, destacas que variam de 10 a 40 metros de comprimento, secção transversal, estes pontes modulares, fizemos também consolidação de solos com recurso a weak drains, até 20 metros de profundidade, aqui alguns exemplos, os tais geossintéticos que se chama reforço glasal. Em conclusão, mostrar o antes e o depois das estruturas que já estão construídas, esta é a ponta em Guandamo, esta era a ponta inicial, esta é a ponta nova, em Velovelo, Ponta Bulo, Ematoale, Ematoale, Corovo, Estamos a voar e vai. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido um bom complemento às outras apresentações anteriores. Obrigada, Tiago, pelo teu esforço e pelo horário. Que horas é que são agora aí nas ilhas físicas? São seis da manhã de sábado. Seis da manhã, ok. Agradeço o teu esforço. Agradecemos todos. Eu é que agradeço a oportunidade. Vamos então agora passar para a última intervenção do Armando Filipe Anjos Barros, que vem do IH, com a apresentação Flutuadores Lagrangianos na monitorização de zonas portuárias. O Armando Filipe Anjos Barros nasceu em 88, é natural de Pombal, ingressou na Marinha Portuguesa em 2006, é primeiro sargento eletromecânico e hidrógrafo da Marinha Portuguesa a prestar serviço na divisão de Oceanografia do Instituto Hidrográfico, na secção de Engenharia Oceanográfica, desde setembro de 2021. Obrigada, Anjos Barros, pela participação. Já estamos a ver a apresentação. Pedia-te só para colocares em modo de apresentação. Não está ainda em modo de apresentação. Já estão a ver, não? Estamos a ver, mas estamos a ver o slide. Faz F5, para vermos em modo de apresentação. Estás a conseguir? Olhe em baixo, onde tens o rato? Mesmo? Não consegues aí? Tu tens aí uma caixinha, à esquerda do teu slide, apresentação de diapositivo, continuar a apresentação de diapositivos, será aí alguma coisa que tens aí? Eu nunca vi. Eu nunca vi essa mensagem, por isso não sei se é normal. Entre o teu slide grande e o primeiro slide pequenino. Tens aí assim uma mensagem. Se não, proponho-te que feches as notas ou baixes as notas, minimizes ao máximo e conseguimos ver o teu slide assim e podemos continuar. Se não tiver as animações, perfeito. Pronto. Não há problema, resolvemos desta vez. Parece assim, não está, não? A mim parece que não tinha problema. Agora fica tudo preto. Se calhar mais vale voltarmos ao... Exato. Assim, e vais passando o slide. Conseguimos ler na perfeição, por isso? Assim já não estamos a ver nada. Não está a ver? Não. Não está a ver nada? Não, nos sentamos a ver tudo preto. Acho que não está a ver. Assim estamos. Não está em modo de apresentação, mas por nós está perfeito. Podes continuar assim. Experimenta mudar o slide só para ver se funciona. Funciona. Podes fazer assim. Conseguimos ver. Boa tarde a todos. O que eu quero dizer é que o projeto Loura, o principal objetivo foi criar um computador de anivante, que fosse o tempo de manusear, barato, leve, com várias exceções e que fosse resistente ao ano. Era o que eu quero dizer também que pudesse produzir em qualquer lugar, tomar águas interiores, em zonas costeiras e marcas de futebol. Depois surgiu o eibinítero e o eibinítero. O eibinítero é um aparecimento amarelo, pequeno e marcas, tem dois centímetros, que entre, até 50 gramas. Quanto ao ano de águas, tem três centímetros. Principalmente, a primeira opção foi feita com rovinas, que eram de uma sinistra, a rovinas e o sol de um eibinítero, instaladas no interior por uma chamada de um eibinítero. Depois surgiu uma segunda opção, que era uma opção de três vezes, com um eibinítero. Armando, consegues aproximar-te mais do micro? Porque estamos com alguma dificuldade em ouvir. Faz algum ruído? Não ouvi-te. Não sei se tens fones. Alguma coisa se está a passar porque está algum ruído. Está mesmo porque está muito perto do microfone. Ok. Faz força, continua. Tem um sensor inercial, tem um receptor de GNSS, com um nível superior a três metros, mas é na ordem dos centímetros. Tem móveis de SN4 bandas e tem baterias de nitro que são carregadas por emissão. Só tem um arrematimento de gatos de quatro horas. O Wavy Ocean. Tanto que é maior, tem 25 anos, que tem 3 quilos das vagas. Só tem 6 centímetros de posição ao ventre. Também é de equipamento mínimo. A construção 3D, material, de introdução no meio do que está aqui. Tem o setor também de NFCS, que continua a subir a três metros, da mesma forma que o Muro, que é o instrumento na ordem dos vagas. Tem sensor inercial, com a inovação de social, é também na área. Dois termistas, com a equipe de atriz líquido e a alfimia acima de três metros. Existe também o MASTRIN, que está feito também de agributas, que é o Invejic. Se não tem sensor inercial, eles vão para os atividades de onda. No entanto, ao contrário do Invejic, o Invejic, o Invejic, o Invejic, o Invejic, o Invejic, o Invejic. Depois, ao derivarem sobre o consumidor que é pretendido, é só o meu lado de ligar, para podermos descarregar, levar através da Lady Up, que é uma aplicação, por exemplo, através do Tablas ou do Smartphone, é a aplicação. Também temos que fazer a distribuição de moedas, troca de moedas para a distribuição de sensores e podemos aceder a vários parâmetros que se tem dentro. Para colocar na água, podem ser lançados, podem ser postos dentro de um saco de rede e largados com uma monta d'água, com água, com combustões. Podem ser também largados com um navio, com um cálculo no meio do mar. Depois, estes lébis foram inviados por várias companhias. Inicialmente, a primeira foi o professor de capacidade, que foi na Baía de Feixal, para verificar a sua performance da deriva de atribuição de MSS, um ambiente dominado pela Maré e, com esta imagem, podemos ver a aceleração e o elemento central do canal de saída da Baía, quando ele disse que o administrador da Luz da Luz da Luz da Luz da Luz. A partir da velocidade, levantar no final, aumenta a velocidade, sobre o que vai estar no final do final. Quero dizer, primeiro, que é o terceiro sucesso. Um género dos componentes regional e mariginal, e, enfim, o ministro da Luz 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 da Luz, e, por exemplo, está associado à direção. Um género associado à magnitud, sobre a velocidade, é da pena de 0.1, que tem que ver. Depois, um fim de teste, o caso base foi característico na Praia da Luz 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 da Luz, porque isso é um b historica da Luz da Luz da Luz pela Luz da Luz da Luz da Luz da Luz e da Luz da Luz nº . A altura da onda foi estimado unicamente que é o índice, ao que temos a doa de altura das ondas, e o ponto de vista dos métricos, e o dos ondas de outro, com o preço mínimo. O último teste feito foi no Porto de Portimão, que a terceira campanha, e foi num ambiente um pouco reentendido, pelo vento e pela maré, onde foram largados deles fora do porto, na maré vazante, com o objetivo de avaliar os desistos de segurança da navegação, fazendo o mantenimento da corrente indivídua pela maré à entrada do porto, e verificar o tempo, e a aproximação do porto. Depois, nas campanhas testes, houve outras campanhas, como a campanha da Praia do Terneiro, junto à folha do Rio de Janeiro, e teve o objetivo da autoridade corrente à superfície, e os dados adquiridos nesta campanha foram personalizados à oportunidade do porto, à oportunidade da engenharia, da liberdade do porto. pré-visualizar? aí aparecia pré-visualizar, creio eu agora vou voltar exato olha, proponho que se puderes, depois envias os vídeos e avançavas, se não interferir com a apresentação e depois enviá-las os vídeos, pode ser? Que eu envio para todos eu estava só para perceber a deriva a gente foi levada por um que foi adquirido e foi andada à unidade de acordo para validarem uma dúvida de educação de fevereiro foram executados o avançamento de 9 de junho o prefeito pela manhã, entre as 9h30 e 9h30 no centro e a tratar entre as 14h30 e os 6h30 a área considerada é limitada a fim pelo molho norte da barra do Rio Dois e cento de 500 metros para norte até a praia do Rio Dois a equipação de recuperação de fevereiro é feita com apoio a uma pequena embarcação e um jet de fit que se trata no IRCN os setores foram lançados junto ao molho norte na fase do Rio Dois o vento era fraco e melhorado vindo do setor e vindo de onda sendo caracterizado por randas noites de um metro que dá um tiro cumprido na ordem dos 9 mil correndo o risco não se é preciso ao superar com o vento e com a segurança não se é preciso ao realizar no ativamento correndo mais próximos da linha de esporte via da presença de vários aturamentos a corrente de vida principalmente pela vento e pela maré com o vento a colocar inicialmente para o norte e depois em direção à costa aqui nesta seguida podíamos ver a trajetória do leio do litoral para chegar ao lançamento em um dos casos o leio do litoral para avançar na extremidade do molho no lançamento amanhã os dois deslocavam-se inicialmente para o norte cruzados pela corrente de superfície devido a fundo o vento inicialmente lançados na zona mais posta ao vento ao diminuir a solução ao vento deslocado pelo molho principalmente a corrente desmaré para a sua queda no Pondurante deslocando-se os dois para a praia durante o lançamento da tarde que a cidade foi vazante observou-se um bóxido de uma corrente superficial com a restação do serviço de conteúdo de loja junto à cacera do norte de memória foi a outra campanha foi com o estuário de Rinshávaco e na zona envolvente onde foram lançados nove boias agrandianas a partir do leiro de litoral e um leiro e o leiro de beijo com a objetiva principal da equilidade de barco de corrente havia auxiliamento de canal de navegação a operação ocorreu apenas produtora durante o início do avanço três leis de litoral foram equipados com a extravizadora para avaliar o desempenho na aquisição do parâmetro de lenda em comparação com o leiro de litoral a margem do rio de cábal está assolhado e limitado à navegação na maré baixa mas na maré alta foram uns três 500 canais onde podem navegar embarcações de canais de litoral de litoral utilizados cinco de litoral original de rodina e três de litoral para testar e analisar o efeito de anéis de cotidiais na medição de esperanças de onda e corrente de bíblos foram colocados anéis entre as estruturas dois deles com anéis de centímetro e um com anéis de centímetro cinco leis de litoral foram responsáveis dos anéis de centímetros distâncias da classe e o eido vejo foram lançados diretamente à praia os outros três eido foram lançados no interior de praia próxima a próxima e atrasaram agora a partir dos centímetros de canais o 122 que é aqui a linha a cien e o 128 são uma na cia esses funcionais juntos que estão aqui no canal e na cia de canal central a venda do escuário deslocaram-se na área central de rio atingindo no cidades de escola mais de 15 de 23 metros de 15 a trovar em barras 0.1 direcção para cio atingindo a velocidade máxima de 0.1 metros de cio a velocidade de 0.1 metros de cio a lina amarela aproxima-se mais ou menos a direita do rio a velocidade típica de 0.1 metros de cio a trovar em o canal lor depois de cruzar a barra o lino museu gradualmente em direto ao mar diminui a velocidade grande para cio na zona fora do clara e além da influência da força de rio que sobre restos diretamente a transporte rio a flagra que é da quantidade que são da ordem do impacto nétrico de cio e aqui estas figuras a liga para o 142 tem anel são as linhas pretas para o liga 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 Tem anéis de acentos. Assim verificamos que as alturas de ângulo e de pedido de onda, ao longo da trajetória, não é muito o aumento da estrutura dos anéis. Os valores mais altos são altos, que são o número de acentos, que são o número de acentos, que são o número de acentos e o número de acentos e o número de acentos e o número de acentos. Os resultados permaneceram bastante próximos, mas ao longo da sua trajetória. Com esse fenómeno a usofia, com o anel de acentos e o número de acentos e cuidados imediaturas, que é uma resposta anínea do anglo de footage. é fácil de obter padrão essa situação mesmo para manter os valores antecedentes aceitáveis é necessário utilizar o da NET para manter as ascilações e é que se dá tanto para o idade mas é outro problema Obrigada nós tivemos aqui algumas dificuldades em conseguir entender tudo a apresentação foi muito interessante eu já conheço o trabalho e sei que é muito interessante temos aqui alguns pedidos para enviar a apresentação nós vamos enviar as apresentações todas eu creio que todos os oradores concordam com isso incluindo a do Armando por isso depois alguma dúvida ou alguma questão também têm os contactos de e-mail podem entrar depois em contacto e esclarecer o que não foi possível agora percebermos estamos com algum atraso vamos fazer só uma pequenina discussão para eu depois passar à parte final que vos queria ainda mostrar e escolhermos o tema do próximo webinar eu vou partilhar aqui vou fazer só uma questão para cada um de vocês começo pela Marlene Muro quais as dimensões dos colchões de botão utilizados? a pergunta que temos aqui para a Marlene Dias obrigada pela questão esta proteção na frente do cais estende-se ao longo de 23 metros e é uma uma proteção mista definimos em projeto nos primeiros 15 cerca de 15 metros de afastamento da frente do cais a instalação de colchões e nos restantes metros uma solução de erro camita uma proteção mista e portanto nesse sentido o colchão tem 15 metros de comprimento e 22 centímetros de espessura Obrigada temos aqui outra questão para a última apresentação se o sistema permite permite observação lagrangiana e oileriana se percebeu bem permite os dois tipos de observação Armando? Sim apesar de serem lagrangiana o sistema permite os dois tipos de observação Ok obrigada pela resposta surgiu aqui outra questão imagina Marlene vamos ser muito sucintos o levantamento hidrográfico que apresentou tinha também para sonar lateral? O levantamento hidrográfico com o sistema multifecho para identificação da erosão no pé creio que não tinha sonar lateral terei que confirmar mas creio que não Ok obrigada se não se importassem passávamos aqui eu creio que não há mais questões eu creio que as questões da primeira sessão foram sendo respondidas de qualquer forma no fim da sessão vou ver o chat com atenção se ficou alguma questão por responder enviamos e-mail eu vou enviar também os contactos de e-mail de todos os oradores todas as apresentações vou enviar o vídeo que a segunda comunicação do Peter o vídeo tinha som e o som é interessante só que tivemos aqui algumas dificuldades na partilha na partilha do som mas o Peter vai enviar o vídeo eu vou enviar para todos vocês por isso vão ter acesso a estas questões também e então passávamos agora aqui à parte final se concordarem para vos falar daquilo que pretendemos que seja a rede profissionais da Pianca e para escolhermos o tema do nosso próximo webinar quero antes disso agradecer a todos os oradores todas as comunicações principalmente àqueles que estavam fora aqui um obrigado especial ao Tiago porque fez efetivamente um esforço muito grande para estar acordado a estas horas obrigada obrigada ao Tiago obrigada a todos pelas excelentes comunicações que nos trouxeram o tempo é curto mas vão ficar com as apresentações e com os contactos por isso qualquer questão que tenham eles estarão com certeza disponíveis para vos esclarecer relativamente à rede profissionais da Pianca esta ideia surgiu no nosso primeiro encontro e vamos agora iniciámos em parte no primeiro encontro fomos tentando continuar e queríamos agora queria agora partilhar convosco o que é esta rede reparem que escrevi rede de profissionais e não escrevi rede de jovens profissionais porque esta rede é organizada pelos jovens profissionais mas a ideia é envolvermos todos os profissionais de engenharia costeira e portuária ou seja é criarmos contactos é aproximarmos pessoas há um ano atrás foi muito curioso na sessão de abertura do nosso primeiro webinar dizia-nos à data diretor-geral do Instituto Hidrográfico Carlos Ventura Soares que era quase uma obrigação nossa jovens portugueses em Portugal espalhados pelo mundo criarmos uma espécie de cluster na área do mar e que a nível estratégico gostaria que daqui a uma geração Portugal fosse uma referência num conjunto de áreas relacionadas com o mar e este é como se fosse um conto de partida para tentarmos que assim seja e para tentarmos que daqui a uma geração realmente estejamos todos em contacto conhecemos todos o trabalho uns dos outros muitos dos comentários que eu tive no nosso primeiro webinar foi que ficámos ficaram todos muito admirados com o trabalho que os jovens portugueses faziam lá fora ou seja eu acho que há ainda um desconhecimento do trabalho que nós fazemos fora de Portugal e o objetivo desta rede é mesmo e destes encontros e destes webinars é mesmo ficarmos a conhecer o trabalho uns dos outros e sabermos onde é que estamos caso seja preciso alguma questão Quais são os objetivos? Promoção de networking entre todos os profissionais projetos de colaboração entre indústria e investigação promoção de estágios para jovens recém-licenciados possibilitar uma espécie de coastal list para dúvidas promoção de eventos ou seja se eu tenho uma dúvida eu envio para a man list da nossa rede e pode haver alguém que responde pode haver alguém que sabe mais sobre esse assunto partilha de conhecimento e experiências através do webinar como estamos a fazer hoje caso de estudo trabalhos de investigação ou visitas técnicas identificação de prioridades de investigação na engenharia costeira e portuária em Portugal e ajudar no desenvolvimento das carreiras dos jovens profissionais isto foram alguns objetivos que foram partilhados no final do nosso primeiro webinar por um jovem profissional que estava a trabalhar no Dubai continua ainda nos Emirados Árabes Unidos o Filipe Vieira que nos trouxe algumas das necessidades que ele enquanto profissional lá fora sentia como jovem profissional e então são é este o objetivo desta rede tentar dar resposta a alguns destes pontos outra vantagem da criação desta rede é o nosso evento de hoje a maioria dos oradores deste webinar surgiu a partir de um e-mail que eu enviei de chamada ao tema que foi enviado a todos os participantes do primeiro webinar ou seja o leque de opções que nós tivemos para este segundo webinar foi de grosso modo tirando uma ou duas apresentações foram resultado de pessoas que assistiram ao nosso primeiro webinar e como viram conseguimos uma sessão temática num tema específico com oradores de excelência que fizeram parte deste primeiro evento e é este o objetivo ou seja continuarmos a alargar o número de pessoas e conseguirmos no futuro abranger todas as áreas todas as temáticas todos os países conseguimos um alcance de 242 pessoas tivemos 242 inscrições no nosso primeiro webinar o segundo tivemos 335 já vi que houve mais inscrições mas quando eu fiz o slide eram 335 inscrições e o objetivo é que no futuro haja mais pessoas envolvidas haja mais inscrições mesmo que não possam assistir ao evento os eventos ficam depois disponíveis e nesta rede que vai ser publicada no site da Pianc vocês vão ter acesso a toda a informação dos eventos ou seja a informação que vai ser ou seja com isto tudo alargando esta rede nós pretendemos que todos os profissionais no futuro estejam em contacto uns com os outros e conheçam o trabalho uns dos outros e a rede que vai ficar disponível no site da Pianc é este link este acesso através deste QR Code não está ainda disponível porque estamos ainda a guardar por algumas autorizações proteção de dados e etc mas vai ficar entretanto disponível e assim que esteja disponível eu partilho convosco por e-mail o link e tudo o que está disponível a informação para já que vai estar disponível é o link do nosso primeiro webinar ou seja conseguem rever tudo o que aconteceu no nosso primeiro encontro conseguem ter acesso às notas biográficas dos oradores e a todas as apresentações em PDF que foram apresentadas no nosso primeiro evento a mesma coisa para o segundo evento ainda não estão disponíveis as apresentações mas assim que sejam partilhadas pelos oradores vão ficar também disponíveis e a galeria de biografias ou seja todos vocês que participaram e alguns que assistiram foram mandando as vossas notas biográficas ou seja estas notas biográficas têm um resumo do que é o vosso percurso o vosso contacto o país onde vocês estão a trabalhar e todas estas notas biográficas vão estar disponíveis também no site da Pianc e depois é criada uma base de dados esta base de dados está ainda em Excel vai ser depois melhorada mas esta base de dados o que pretende é ter informação sobre vocês desde o nome o endereço de e-mail o país onde vocês estão a empresa onde trabalham o vosso acesso LinkedIn um resumo da vossa nota biográfica e algumas observações se participaram no primeiro webinar se participaram no segundo se estão à procura de trabalho se pretendem contratar alguém para que eu se tenho uma necessidade vou ao site da Pianc descarrego este cheiro Excel que tem a base de dados de informação sobre todas as pessoas que fazem parte na rede neste momento temos cerca de 40 pessoas mas queremos alargar este número por isso todos os que estão a ouvir jovens e não jovens porque o objetivo é chegarmos a todas as faixas etárias podem enviar as vossas informações e ficam disponíveis nesta base de dados por exemplo eu tenho um trabalho no Senegal quero fazer um trabalho no Senegal não conheço nada do Senegal não sei que empresas há não sei que tipo de regulamentação é que usam quais são os hábitos venho à minha rede faço pesquisar Senegal e tenho aqui um jovem profissional o Tiago Vasques que participou no primeiro webinar tenho aqui o contacto de LinkedIn dele tenho aqui o e-mail dele e se precisar de alguma coisa entro em contacto com ele e sei que ele me vai poder ajudar tenho um trabalho por exemplo para fazer sobre estacas o que é que eu faço vou à minha base de dados faço pesquisar estacas e encontro aqui o João Santos da Motengil que trabalhou com estacas prancha e que se calhar me vai poder ajudar a resolver o meu problema é este o objetivo desta rede ajudar e aproximar-nos e sabermos o que é que cada um de nós anda a fazer quer em Portugal quer no exterior passando agora aos eventos futuros dos jovens profissionais como fizemos no primeiro webinar eu vou vamos lançar aqui uma pergunta com várias opções de temas o tema mais votado vamos fazer todos os esforços para que seja o tema do próximo webinar conseguimos esse tema na segunda edição e creio que também vamos conseguir na terceira edição eu vou então lançar aqui os temas vou dizer-vos primeiro enquanto o IH me vai ajudar aqui a preparar a pergunta primeiro vou-vos dizer as opções e depois então vai aparecer no vosso ecrã a pergunta para vocês darem três opções dos temas que preferiam ver estudados no próximo webinar então energia dos oceanos offshore energia das ondas e marés é um dos temas gestão das zonas costeiras e a economia do mar num futuro de incerteza climática aquacultura como elemento de resiliência costeira aprender com o passado intervenções costeiras em Portugal passado presente e futuro infraestruturas portuárias novos desafios da logística e da gestão de tráfego marítimo num contexto de alterações climáticas gestão integrada das zonas costeiras baseada em análise custo-benefício e processos participativos monitorização partilha de dados e sistemas de previsão oceânica e costeira metodologias de avaliação de riscos costeiros e estratégias de mitigação processos costeiros o papel da modelação física numérica e monitorização agora eu penso que estamos em condições de lançar a pergunta para que a assistência possa responder eu pedia-vos para escolher três opções no máximo quem não conseguir a quem não aparecer a janela no primeiro webinar creio que acontecia com alguma com algumas pessoas deve ser alguma definição do zoom não sei pode escrever as opções no chat depois também guardamos essa informação mas à partida vai aparecer para todos vocês por isso escolham no máximo três opções e vamos tentar dar-vos resposta no nosso terceiro encontro que à partida será daqui a um ano gostaria de manter esta regularidade de mantermos sempre esta ligação com o Dia da Marinha e com o Instituto Hidrográfico estamos a ter ainda aqui movimento vamos aguardar um bocadinho que todos respondam este sistema de transmissão por termos muitas pessoas torna-se um bocadinho mais impessoal que vocês não se conseguem ver uns aos outros nós aqui deste lado conseguimos vos ver mas foi foi a solução para conseguirmos ter toda a gente por isso foi resolvido desta forma e bem resolvido mas queria esta questão menos pessoal de vocês conseguirem ver uns aos outros temos aqui algumas respostas no chat por isso quem não conseguir responder pode responder no chat se quiserem propor novos temas além dos que estão aqui estejam à vontade há temas aqui que resultaram de sugestões do primeiro webinar que não tinham sido propostas por isso estejam à vontade para propor novos temas eu pedi aqui a ajuda do IH só para ver se ainda estamos a ter interação se podemos fechar ou se ainda temos pessoas a responder eu não sei se se consegue ver isso ou não mas eu vejo aqui ainda os resultados a mexer por isso creio que ainda estamos aqui a ter alguma interação sim já estou a ver ainda aqui resultados a mexerem ok eu penso que agora estabilizou pelo menos aqui no meu ecrã agora eu não sei se vou conseguir partilhar isto digam-me se estão a ver os resultados no ecrã não estão a ver vou fazer end ah ok ok share results ok estão a ver eu não sei se estou a partilhar no meu ecrã estamos a ver Márcia ok obrigada graça então o tema mais escolhido foi o primeiro tema energia dos oceanos offshore energia das ondas e marés ok vamos tentar então temos aqui está rinhido aqui o segundo tema da gestão das zonas costeiras e economia do mar num futuro de incerteza climática também foi muito votado podemos fazer um webinar partilhado com dois temas podemos fazer um e depois fazer o outro vamos tentar internamente ver qual a melhor forma de dar resposta às vossas necessidades às vossas às vossas voluntades pedia-vos para continuarem a enviar-vos a vossa informação para acrescentarmos na nossa rede aumentarmos esta base de dados e criarmos o tal cluster que nos falava o Carlos Ventura Soares no ano passado que é o desejo dele é o desejo de muitos tentarmos daqui alguns anos que todos se conheçam todos saibam onde é que cada um trabalha todos saibam que se precisarem de alguma coisa num país está lá um português porque assim estamos no segundo evento e já tivemos hoje aqui pessoas a assistir de 20 países diferentes por isso conseguimos alargar isto com mais um, dois anos e antes de terminar eu partilhava aqui convosco os próximos eventos já agendados a Graça já falou no início e temos para 17 de novembro de 2022 um webinar organizado pela delegação da Pianc sobre defensas do fabrico à monitorização e este já está agendado mas deixo-vos aqui aquilo que é ainda uma incubação e ainda um desejo mas gostava que fosse possível nós termos conforme temos as jornadas da Pianc de dois em dois anos termos de dois em dois anos em anos que não coincidam claro um encontro de profissionais portugueses de engenharia costeira e portuária um encontro internacional internacional no sentido de abranger vários países mas onde teríamos os portugueses a partilhar as suas experiências as suas as suas obras e termos aqui um momento mais alargado do que um webinar ou seja algo que ainda está ainda em fase de incubação vou-vos mandar entretanto daqui a alguns dias um Google Forms com algumas questões daquilo que vocês gostariam que fosse este encontro e agradecer que vocês respondessem e dessem a vossa opinião mas algumas das ideias que foram surgindo era termos um período de apresentações conforme tivemos hoje em que cada um propunha termos vários temas a ser discutidos poderiam ser vários dias estamos em regime online por isso claro que temos que ter aqui algum cuidado com aquilo que é a transmissão o tempo das sessões mas termos um tempo de apresentação e termos tempo para discussão porque neste tipo de encontros falta muito tempo para discussão há muito pouco tempo para as questões para trocar opiniões ou seja termos um período alargado para discussão termos umas salas paralelas como é possível fazermos agora nas plataformas online para encontros B2B em que há encontros entre empresas em que uma empresa de um país pode querer contactar com uma empresa de outro país e entram em contacto naquele momento com marcação agendada um bocadinho à semelhança do que se faz aqui no Business Tossi que já tem sido o hábito mas desculpem com profissionais portugueses de engenharia costeira e portuária que estejam a trabalhar aqui e lá fora é ainda um projeto mas gostava de ver concretizado e conto com a vossa ajuda conto com a vossa partilha de ideias vou-vos mandar depois então um questionário e gostava de ter a vossa opinião e vamos ver se daqui a dois, três anos conseguiríamos tornar isto que é agora um sonho realidade da minha parte é tudo espero que tenha sido do vosso agrado este evento eu vou ver com atenção tudo o que foram as questões no chat enviar para para os oradores aquilo que não ficou respondido enviar-vos as apresentações quando estiver tudo disponível no site da Pianc partilho partilho convosco tudo por e-mail por isso vão receber a informação a sessão foi gravada por isso também vos vou mandar o link da gravação está disponível no YouTube creio que vocês já têm o link no e-mail mas caso haja algum problema também vos envio e agradeço a todos a vossa presença o vosso esforço são sete e meia em Portugal é muito mais tarde noutros países que estão a assistir por isso agradeço muito a vossa paciência o vosso esforço o vosso interesse e conto convosco nos próximos eventos obrigada bom Obrigado. Obrigado.